O que eu planejei É errado Quantos erros, tantos planos Fracassados O que me resta É dobrar os meus joelhos E chorar os pés de Deus Quando reconheço que eu não sou nada Mas que tudo ele é Sinto que o Santo Espírito de Deus Vem e aumenta a minha fé Se eu tenho fé Eu tenho esperança Que a espera do Senhor Sempre alcança Porque quando o crente Se humilha e chora Deus ordena a vitória Deixa rolar Mais uma glágrima no olhar E tu verás o teu pranto cessar Quando a alegria for chegando de repente Você vai ver Porque só Jesus É quem tem o poder Para fazer que é fraco vencer A vitória é garantida para o crente Quantas vezes eu pensei Que fosse forte E sábio para resolver Meus problemas que sufocam minha alma E me faz tanto sofrer Tudo que eu planejei Deu tudo errado Quantos erros Tantos planos Fracassados O que me resta É dobrar os meus joelhos E chorar aos pés de Deus Quando reconheço Que eu não sou nada Mas que tudo Ele é Sinto que o Santo Espírito de Deus Vem e aumenta a minha fé Se eu tenho fé Eu tenho esperança Quem espera no Senhor Sempre alcança Porque quando o crente se humilha e chora Deus ordena a vitória Deixa rolar Mais uma lágrima no olhar E tu verás O teu pranto cessar Quanto a alegria for chegando De repente Você vai ver Que é só Jesus Se é que tem o poder Para fazer que é fraco vencer A vitória é garantida para o crente Deixa rolar Deixa rolar Deixa rolar Mais uma lágrima no olhar E tu verás O teu pranto cessar Quanto a alegria for chegando de repente Você vai ver Você vai ver Que é só Jesus Que é só Jesus Se é que tem o poder Para fazer que é fraco vencer A vitória é garantida para o crente A vitória é garantida para o crente Muito bem meus amados Meus queridos Irmãos e irmãs A paz do Senhor Jesus Cristo Seja com todos Estamos aqui queridos do Senhor Jesus Para mais uma clínica da alma Conselhos Amigos Buscando na palavra de Deus A orientação de Deus Para pessoas que estão precisando De uma resposta Para pessoas que estão precisando De uma direção Da parte de Deus Nós vamos orar Para começarmos mais Essa clínica da alma Quero agradecer a Deus Louvar a Deus Pela sua vida Agradecer a você Que tem se inscrito No canal do pastor Chico Chagas Clenil da Maia Deus abençoe Cadê raninha Essa hora deve estar dormindo Né Clenil? E eu quero louvar a Deus Pela vida de vocês Glorioso e poderoso É o nosso Deus E nós buscamos em Deus A inspiração Para os conselhos Que vamos dar aqui Porque a palavra de Deus Diz assim no Salmo 119 No versículo de número 105 A palavra de Deus Diz assim Lâmpada para os meus pés E luz para os meus caminhos É a tua palavra, Senhor A palavra de Deus É a lâmpada para os nossos pés É luz para os nossos caminhos Vamos orar, queridos Você Que está me acompanhando Ore comigo Peça a Deus Para me ajudar Para que eu não diga Nada que venha Do meu coração Mas que eu diga Aquilo que vem Da parte do Senhor Para todos Ore comigo, queridos Maravilhoso Deus Soberano Pai Estou mais uma vez aqui Diante de Ti, meu Deus Pedindo a Tua direção Pedindo a direção Do Teu Santo Espírito Deus, que nesta clínica da alma O Senhor não deixe falar o homem Mas que fale o Senhor Do Teu Santo Espírito Me mostra, Pai Na Tua palavra Onde está a resposta Para os corações aflitos Que buscam orientações Para guiar as suas vidas Deus, as pessoas Que vêm aqui pedir conselho Não querem conselho Do homem, não Eles querem ouvir A Tua voz, Pai Pois só o Senhor Tem palavras de vida eterna Só o Senhor orienta, Senhor Só o Senhor mostra Os caminhos a serem seguidos Então, Pai Que esta clínica da alma Seja mais uma clínica da alma Cheia da Tua presença Cheia da unção Do Teu Santo Espírito Nos toma, Senhor Em Teus braços E nos mostra Na Tua palavra A resposta Para cada vida É o que nós Te pedimos E pedimos a Tua bênção Sobre a vida De todos Que estão nos acompanhando Que o Senhor Possa falar Com cada um deles Na Tua palavra Na participação Daqueles que vão participar Que o Senhor Possa falar Com cada um deles Que o Senhor Possa esta noite Chegar com a Tua provisão Tua providência Com o Teu refrigério Com o Teu bálsamo Enchendo as vidas De esperança De alegria De viver Deus, eu Te peço Toca a cada coração Que está nos acompanhando Fala, meu Deus A cada coração É o que eu Te peço No nome de Jesus Cristo E tudo, meu Pai É para a honra e glória Do Teu amado Filho Jesus Amém Glórias a Deus Vamos trazer um primeiro áudio Eu queria Disse para os nossos Amados ouvintes Da alegria De estar com vocês Mais uma vez Hoje pela manhã Eu não estive presente Eu fiz só o estudo De manhã Da nossa campanha De restauração E depois eu fui Para Fortaleza Mais a minha esposa Estivemos ali Conversamos um pouco Com o pastor Gilberto Da Asion Marcamos Para o dia 21 Agora Acho que é dia 21 Hoje é 14 Hoje é 14 Dia 21 é quinta-feira Da próxima semana Marcamos um novo encontro Lá Nós estamos buscando Com o pastor Gilberto É um dos homens mais experientes Em recuperação De dependentes químicos Pessoas que estão no vício Das drogas E nós estamos Negociando Um terreno aqui em Mossoró A negociação está bem adiantada Está dependendo somente De uma papelada Porque Nós queremos que seja tudo legal As coisas de Deus É tudo certinho Não pode ter embaraço Nós estamos comprando Um espaço Para montar Um centro terapêutico Uma clínica de recuperação De dependentes químicos E nós vamos atender Algumas famílias Que passam Por essa Por essa triste realidade Que é ter um parente Nas drogas Não é fácil Quem tem sabe Que É difícil Mas nós vamos destinar Especialmente aos moradores De rua Será uma clínica Para Moradores de rua Essa clínica Ela não vai ter Apoio de governo nenhum Nem municipal Nem estadual Nem federal Mas ela terá o apoio Do Senhor Jesus Através do Seu povo Deus vai mover os corações Para nos ajudar Como tem ajudado Nosso ministério O trabalho que a gente faz De rua É Eu pensei que eu chegava A tempo de fazer Algum trabalho hoje à noite Não teve como Mas eu quero fazer Um trabalho Esse final de semana Com o Trelha É Levar o Trelha Para fazer algum Uns cortes de cabelo Para tomarem banho Nós estamos com bastante roupas Ganhamos bastante roupa Graças a Deus E nós queremos É Louvar a Deus Pela vida de vocês Que tem nos ajudado Eu tenho orado Nas madrugadas Com a minha esposa Tenho pedido a Deus Para Derramar As bênçãos deles Sobre a vida daqueles Que tem ofertado Nesse ministério Que tem dizimado Daqueles que tem tirado Às vezes O seu dízimo Da sua igreja Que é rica Que é poderosa Da igreja pobre Eu peço Não tirem Mas você que tem Uma igreja Que tem muito dinheiro Mande o seu dízimo Para a nossa obra Para a obra Que Deus nos confiou E Deus vai te abençoar É as coisas mais lindas Porque as pessoas Não querem que falem Mas são testemunhos Maravilhosos De irmãos Que conseguiram Você viu uma irmã Dizendo aqui Que estava endividada E Deus pagou As dívidas dela Em poucos dias Possibilitou a ela Que tudo funcionasse Ela tinha um salão De beleza Que ninguém ia lá E de repente lotou E começou a ter muito serviço Isso são testemunhos De pessoas Que investem Numa obra Que lança Sua semente Que planta Sua semente Que a sua semente Dá frutos E você tem visto Isso pela internet Nós temos mostrado As vidas Se rendendo a Jesus As almas Sendo Chamadas Para viver Com Jesus Cristo Sair do pecado Da escravidão Do pecado E levar uma vida Maravilhosa Vocês tem visto Moradores de rua Que voltaram Para suas famílias Que hoje Tem profissões Que hoje Tem a vida Liberta Pastores Que hoje São obreiros Da casa do Senhor Presbíteros Diáconos Que antes Eram homens Viciados Em drogas Mas hoje Estão na presença Do Senhor Graças Ao poder Da palavra De Deus Ao poder Restaurador Do Senhor Jesus Cristo Nós glorificamos A Deus E agradecemos E pode ter certeza Você que tem Semeado nessa obra Grande É a recompensa De Deus Para a sua vida Não tenha dúvida Nenhuma Essa é uma obra Comprometida Com a salvação De almas Para nós Não interessa Templo Suntuoso Não interessa Carro de luxo Não interessa Nada disso Para nós Interessa Almas Vidas Sendo transformadas Pelo poder É Ele É Ele que é O adorado O exaltado É Ele que dirige É Ele que nos dá A direção É Ele que nos mostra Os caminhos A ser e seguir Estamos na direção Do Senhor Jesus Liados pelo Seu Santo Espírito Fazendo aquilo Que agrada O coração Dele E Ele tem Se agradado Disso Porque se tem Uma coisa Que Deus Se agrada É Você fazer A obra Dele Salvar as almas Missionária Maria das Graças De Maceió Glória a Deus Vai ser meu Pastor online Que tanto amo Glória Deus te abençoe Querida Vamos ouvir um áudio O primeiro áudio Da Clínica da Alma De hoje Amém Eu estava falando Há pouco tempo Agora com uma irmã Eu creio que ela Está assistindo Antes de entrar Na Clínica da Alma Eu conversava Com uma irmã E ela disse Pastor Eu estou me sentindo Tão mal É como se Deus Não quisesse Ouvir a minha oração É como se o Senhor Não recebesse A minha oração É como se houvesse Uma barreira Eu oro E parece que Deus Não me escuta É como se eu não fosse Digno Eu sinto que Deus não quer me ouvir Porque Eu não sou digna E eu falei para ela Tudo isso aí Armação Tudo isso aí Que você está sentindo É a armação Do inimigo Para tentar Te derrubar Para tentar Te destruir Mas não ceda Não ceda Deixa eu explicar Uma coisa a vocês Todos nós Em algum momento Da vida Passamos por esse processo De orar E achar que Deus Não está ouvindo Não Deus Não está me ouvindo Não Todos nós Passamos por isso Agora Esse sentimento Que nós temos Em relação a isso Não é o pecado Que tivemos No passado Porque ele já foi Jogado no lado Do esquecimento E Deus disse Não vos lembrei Das coisas passadas Eis que faço Nova todas as coisas Então na verdade É o acusador Porque esse nome Satanás Quer dizer Acusador Ele te acusa Para te tirar Da presença de Deus Ele quer tornar você Uma pessoa indigna Do perdão de Deus Porque se ele Conseguir colocar isso Em prática Na sua vida Você vai se entregar E aí você vai começar A ter sentimentos De querer se matar Vai começar A pessoa fica Tão relaxada Que não quer mais Tomar banho Não quer mais Pentear cabelo Não quer mais Entra numa depressão Terrível Que se abandona E se tem uma coisa Que nós não somos É abandonados Queridos Porque Deus diz assim Ainda que teu pai E tua mãe Te abandonem Eu não te abandonarei Então na verdade Deus nunca nos abandona O inimigo é que Planta essa semente Maligna Para ver se colhe A desistência Do crente De caminhar com Cristo Porque ele sabe Que caminhando com Cristo Você é vencedor Porque sabe Que hoje você está Passando momentos difíceis Mas amanhã Você vai cantar O Hino da Vitória Porque sabe Que depois de uma noite De lágrimas Há um novo dia Raiando Com muitas felicidades Para você Então ele quer Destruir você Antes que esse dia amanheça Enquanto você chora Ele quer te destruir Ele quer colocar Empecilhos na sua vida Para tirar você Da presença de Deus É o que ele quer E se você começar A ouvir a voz dele E não ouvir a voz de Deus Você vai ficar Como aquela mulher Encurvada lá da sinagoga Que Jesus curou E que Jesus disse Que ela Era uma prisioneira De Satanás Já há 18 anos Só olhava para baixo Encurvada Só olhava para baixo Ela não conseguia Olhar para o alto De onde veio o socorro dela O crente Ele não vive Com olhar na sepultura Não Ele vive Com olhar no céu Onde ele vai ser Arrebatado Estar em glória Com Jesus Participando das Bodas do Cordeiro Quem vive Com o olhar Para o chão É o inimigo Porque é para lá Que ele vai Para o largo de fogo Mas nós não Queridos Nós temos Uma promessa De Deus De salvação Nós temos Uma promessa De Jesus Dizendo Eis que eu vou Para o Pai E vos preparar lugar E quando eu for Vos preparar lugar Virei outra vez Para vos buscar Para que onde eu esteja Estejais Vós também Então o inimigo Se dane lá Com a condenação dele Miserável E desgraçado É ele Que não tem condições De receber Nem mesmo A salvação Que vem de Deus Porque ele já está Condenado Amém meus amados Ele já está Condenado Glória a Deus Por isso Vamos ouvir Esse áudio aqui Da irmã Flávia Ela mora no Acre Ela mandou um áudio aqui Vamos ouvir o áudio dela Em nome de Jesus Escute só Estou Paz do Senhor Me chamo Flávia Eu moro no Acre E eu estou passando por uma situação Meu complicado Que eu estou na igreja Já tem pouco tempo Está com um ano, né? E Conheci uma moça No meu trabalho E ela me levou Até essa igreja Até então Eu Congrego até lá Congrego lá até hoje Me batizei lá Me firmei lá, né? Me reconciliei lá Porque até então Antes eu Congregava outras igrejas Mas eu nunca me firmava Eu Fui para Dois encontros Mas nunca me firmava Não conseguia me fixar na igreja Mas Eu buscava Mas só que eu não conseguia Até então Que eu conheci ela No meu trabalho Ela me levou para essa igreja Eu me batizei e tal Conheci os pastores dela, né? E Até então Os pastores dela É Cunhado É uma cunhada dela E ela me apresentou para eles E eles E até então Eu fiquei lá É Me senti em casa, né? É Pedia para Deus Para ele me colocar em uma igreja Onde eu não ficasse Só sentado no banco Mas que eu Colaborasse Que eu fizesse o seu id Porque a minha vontade Era fazer É Coisas na igreja É Pregar a palavra É A oportunidade Tocar Eu tenho essa vontade Sempre tive, né? Nas outras eu nunca tive Mas eu vi outras pessoas E eu ficava com essa vontade Essa coisa no meu coração Então Então eu fui para essa igreja E ter uma oportunidade É Louvo Embora que eu não sei Eu não tenho uma voz bonita Mas Eu adoro o Senhor E Dão a palavra, né? Mas até então Eu Ajudava os meus pastores A Levar As pessoas para casa Porque O meu pastor Ele tem só uma moto Então ele Ele dava várias viagens Então eu Ajudava Dando essa viagem E ficava muito tarde Para mim ir para casa Então A minha pastora Me chamava para dormir lá E Eu dormia Acabei Ficando com afinidade Com eles, né? Principalmente com a minha pastora Até então Eu Comecei a estranhar O pastor começou A Olhar com outros olhos Para mim Manda Mensagem Para mim estranha Uma mensagem Que ele mandou Dizendo Que eu postei Eu coloquei uma foto No meu whatsapp Eu Como eu desejo É construir a minha família, né? Que eu estou orando Por um esposo Coloquei uma foto No meu whatsapp De um rapaz Um bebê E uma mulher E ele me mandou Uma mensagem Dizendo que Ele ficou se imaginando Eu Se imaginando comigo E com a minha E o nosso filho, né? E eu já Achei isso repugnante Já Então No mesmo instante Eu fui e fingi Que não vi isso Fingi que isso não aconteceu E Esqueci isso Deixei no esquecimento Aí Depois Passaram os tempos De novo Eu estava na casa Da minha pastora Aí Ela foi tomar banho Eu estava lá Eu estava com a pressão Tão grande Tão grande Uma pressão tão grande Estava tão mal E antes disso Ele falou pra mim Disse que teve um sonho Comigo Disse que a pombagília Estava com raiva de mim Estava com ódio de mim Estava com a fúria Grande de mim Então Nesse dia Eu estava com a pressão E cheguei lá Na casa dela Para conversar E sentei na mesa Fiquei De costa Para o banheiro E ela foi tomar banho E ele saiu do quarto Veio até mim Aí ficou Massageando O meu ombro E eu já estranhei Eu fiquei quieta Quieta Eu não falei nada Eu fiquei sem jeito Eu não sabia o que falar Eu fiquei sem ração Fiquei uma estátua Fiquei pensando E chorando Meu Deus Isso está acontecendo mesmo Meu Deus Eu não estou acreditando Que isso está acontecendo Meu Deus Me tira daqui Fiquei com vontade De sumir Assim No piscar de olhos No passo de mágica Porque eu não estava acreditando A minha pastora Estava no banheiro Então Ele pegou E tentou Me beijar Ele Beijou aqui No meu pescoço Deu um cheiro E eu me esquivei Eu falei Sai E então Eu peguei Me levantei Fui lá pra porta Da saída E ela falando Espera Eu querendo ir Ela mandando eu esperar A pastora E eu já Eu querendo sumir dali Aí Ela pedindo pra eu ficar mais E eu não contei nada Eu fiquei com vontade De contar mais Eu não contei nada pra ela Então eu fui me embora E desde esse dia Eu nunca mais pisei lá Eu vou assim Converso rápido com ela E vou me embora Eu não fico Nem mais um minuto lá Porque eu tenho medo De acontecer mais alguma coisa E Até então Antes ele me chamava Pra ir tomar café Na casa dele Com a filha dele E tal Mas eu não ia Porque eu Eu não Ela mandou mais um áudio aqui Então Eu tô assim Eu tô Sem saída Eu não sei o que eu faço Eu conto Eu conto pra ela Eu tô medo de contar Para as pessoas As pessoas achar E contar E abalar a fé das pessoas As pessoas se afastarem Dessa igreja Porque nós somos poucos Somos membros poucos Acho que somos só 4, 5 pessoas Se eu não me engano Então eu tô medo De falar e afastar Essas pessoas Eu sou Eu sei a causa Do afastamento Dessas pessoas Amém querido Agora Interessante Que um pastor Um pastor desse Que só tem 4 ou 5 ovelhas Pra tomar de conta Ainda faz um negócio desse Jesus do céu Que misericórdia Ele disse Que a pombagira Tava com raio de você Só se for Porque você não quer Porque a pombagira Tá em nele Mas eu vou dizer Uma coisa a você Deus arranca as máscaras Deus arranca Não adianta não Porque Quem brinca de ser crente Mais cedo ou mais tarde Vai se deparar Com a mão poderosa De Jeová Ninguém Assume um pastorado Pra dirigir uma igreja E fica fazendo Esse tipo de coisa E permanece firme não Deus derruba Deus derruba Porque o zelo de Deus É com a obra dele Deus derruba Ele sai envergonhado E vou Vou lhe ser sincera Eu Você era pra ter dito assim Pastor, eu tô uma vergonha na cara Rapaz Eu tô aqui procurando Jesus Cristo Eu tô aqui buscando A minha salvação Como é que você Quer ser um lobo Desse? Você toma cuidado Com Jesus Leia lá em Jeremias capítulo 23 Que Deus diz Ai dos pastores Que afugentarem As minhas ovelhas Eu tratarei com eles Na minha ira Diz o Senhor Camarada não respeita Nem a casa dele Nem a esposa dele Isso é um canalha Né? Quer dizer Aproveita que a mulher Foi tomar um banho E vem Com liberdade Pra irmã A irmã A irmã ajudando O ministério Dando carona Carregando os irmãozinhos Minha amada Eu concordo com você Quando você diz Que não vai mais lá Eu acho realmente Que você não deve ir não Ali não tem pastor Ali não Ali tem lobo Lobo verão Vorais É por isso que a igreja dele A igreja dele não cresce É por causa dessas coisas Você vê Quando você Olha Quando você vê uma igreja Não ter almas Se rendendo a Jesus Não ter milagres Não ter vidas restauradas Caia fora Vou lhe dizer por quê Quando João Batista Estava preso Ele mandou dois discípulos Procurarem Jesus E a pergunta Foi a seguinte João diz Pergunte a Jesus Se ele É o Messias O enviado Eu tenho que esperar Ele vir Qual foi a resposta De Jesus Resposta de Jesus Foi a seguinte Jesus disse Diga João Batista Que aqui Os cegos Vêm Os coxos Andam Os mortos São ressuscitados E o evangelho É pregado A toda criatura Os sinais Das maravilhas De Deus Quando você vê Um pastor Tem um ministério Já está com um ano Com dois Com três Não passa de três Quatro Cinco velhos É errado É uma árvore Que não está dando fruto E o que é que Jesus diz Da árvore que não dá fruto Vou mostrar agora O que é que ele diz Não quero pregar aqui Pregar aqui O que Deus não fala não Quero pregar aqui O que Deus fala Pega a sua bíblia aí Abra no evangelho de João Para ver o que é que Deus diz Da árvore que não dá fruto O que é que acontece com ela João capítulo 15 Olha só o que diz A palavra de Deus A palavra de Deus diz assim Evangelho de João Capítulo 15 diz Eu sou a videira verdadeira A partir do versículo primeiro Viu João 15 a partir do primeiro Exatamente Está aí A irmã Jair 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 A tira Ele tira do meio do rebanho E limpa toda aquela Que dá fruto Para que dê mais fruto Abasta esse versículo Aqui Não precisa mais Depois ele vai falar Lá na frente Que é tirada Para ser lançado no fogo Entendeu? E esse fogo aqui Entenda que é o fogo do inferno Então Toda vara que não dá fruto Ele está falando Todo pastor Todo crente Toda crente Todos nós que não dá fruto Ele tira Do meio do povo dele Tira mesmo Ele envergonha Ele arranca a máscara Entendeu? Agora Você não se decepcione Minha amada irmã Não fique triste Procure uma outra igreja Porque No meio desses lobos Tem muitos pastores de Deus Homens que estão preocupados Com as vidas Homens que se preocupam Com os irmãos Que olha As ovelhas E vê a tristeza numa E vai orar por ela Clamar a Deus por ela Para Deus chegar Com a providência dele Para Deus ter miséria Que eu tenho E tem aqueles Que não estão nem aí Fazer o que? Né? Eu fico triste Com a história Desse pastor É Você Diz Eu não sei se eu conto Para a esposa dele Eu sinceramente Eu vou dizer uma coisa Eu acho que a mulher Quando ela vive com um homem Já há um tempo Ela conhece ele Ela sabe quem ele é E é assim No pastorado Existe Um detalhe Muito importante Que eu tenho Eu tenho aprendido Com o tempo Um pastor Ele não pode Se aproximar de uma irmã Para tratar de um assunto Íntimo dela Se ele não tiver Com a esposa dele Não dá certo Todas as vezes Eu sou muito procurado Por isso Muito procurado Tanto na igreja Como na internet No whatsapp Mas minha mulher Escuta tudo Eu chamo ela Para escutar Inclusive Para aconselhar também É tanto que as irmãs Têm o maior carinho Por ela Por que queridos Para não deixar suspeita Porque uma palavra Mal colocada Dá uma segunda intenção Na história E a palavra de Deus Diz assim Fugir de toda a aparência Do pecado Não é assim A aparência do pecado É um negócio terrível Uma irmã chega para você Começa a contar uma história E aí você vai aconselhar ela Você está só Você vai aconselhar ela Primeiro você tem que aconselhar Na Bíblia Mostrar para ela Na Bíblia Ontem mesmo aconteceu Isso aqui em casa Uma irmã estava Muito aflita Muito angustiada Num processo De separação dolorosa Com o marido Um sofrimento tremendo E eu convidei ela Para vir aqui para casa Para almoçar com a gente Ela veio E nós entramos aqui Para dentro da rádio Eu, ela e minha esposa E eu comecei a aconselhar ela Ela chorou muito Abri a Bíblia Mostrei para ela Onde estava o conselho Que eu estava dando a ela Por que eu estava dando Aquela palavra E ela entendeu Ela entendeu Essa irmã Só para vocês terem uma ideia Eu não posso dizer o nome dela Porque o pastor É outra coisa Que o pastor tem que ter É segredo O pastor Acontece o que acontecer Mesmo que aquela irmã Saia da igreja Ela ia apedrejando Dizendo tudo de você Mas você não pode falar O que ela falou com você O que ela lhe contou Morreu ali Acabou Ninguém fica sabendo Porque é para as pessoas Confiarem em você Como é que você Conta para o seu pastor Uma história E no dia seguinte Toda a igreja está sabendo Ele sai espalhando Na casa dos irmãos Não pode Não pode Ele escuta A conversa É com Deus Para Deus abençoar Só Deus O assunto que é abordado Comigo Minha esposa E uma irmã Ou um irmão Né Porque tem casos De irmão também Que aí eu chamo Minha esposa Para ela dar A opinião de mulher Porque às vezes O irmão está com um problema Com a esposa E ele precisa ouvir A voz de uma mulher O que é que ela pensa A respeito daquilo ali O que é que a mulher Está sentindo Porque aí minha mulher sente Vocês que são mulheres Sentem Se uma mulher chegar para você Olha eu estou passando Por isso Isso A minha vida está assim 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 Você vai sentir Irmã Natânia Moraes Está perguntando Estou querendo muito saber Se o programa É ganhar almas E a igreja Está perdendo Muitas almas Não estou entendendo A sua pergunta Irmã Natânia Não entendi Reformule aí Para me entender Então assim Tem que haver Porque no meio Das situações Que acontecem É Na igreja Se você Frequenta uma igreja E tem um comportamento Desse tipo É bom você se afastar Outro dia Eu coloquei aqui no ar Um áudio de uma irmã Vocês viram O áudio dela Ela dizendo que Era sediada Pelo pastor dela Mesmo ele sendo casado E que estava causando Um mal estar entre ela E a família dela E que por algumas vezes Até ela saiu com ele Agora você imagina A situação difícil E a gente pode esconder isso Não pode Porque a gente sabe Que é uma realidade que existe Né Eu vejo alguns crentes Que me perdoem A franqueza da palavra Eu vejo alguns crentes Atirando pedra Nos padres Porque são pedófilos E esquece os pastores Que também são pedófilos Os pastores Que caem Da fé Apostatam da fé E se dão mal Né Você sabe Ontem Ontem à tarde Ontem à tarde Foi preso aqui em Mossoró Um estelionatário Que dizia que era pastor Já vinha de cinco estados Enganando os irmãos Porque o crente É muito bom O coração é bondoso O coração é manso E às vezes Você consegue enganá-lo Se ele for Se ele for Ouvir o que Jesus disse O que foi que Jesus disse Sede manso Como uma pomba Mas sagaz Esperto Como a serpente Deus está dizendo o que? Seja manso Seja humilde Mas seja sagaz E uma das coisas Que mais acontece Na vida de um pastor Eu digo a vocês Porque eu vivo isso Na prática É a ingratidão São pessoas Que você faz muito por ela Que é o seu caso Você que deu O depoimento do áudio Aqui agora Você que fez tanto Por essa igreja Levando os irmãos Com o seu carro Gastando o seu combustível O seu tempo Deixando de dormir No conforto da sua casa Para não ir para casa Porque é longe A cidade é grande Para não correr risco Quer dizer Toda essa doação E recebeu como ingratidão Uma tentativa De lhe coagir No que há de mais importante Na sua vida Que é a sua vida pessoal Isso é terrível isso Entendeu? Então existem as pessoas Que fazem o bem E recebem o mal Outro dia Eu contei para vocês aqui Um processo que eu passei E eu sei que vocês Que estão me ouvindo Já passaram por isso É muito duro Dói no coração Quando você oferta com a mão E recebe um tapa na cara Quando você faz tudo Por uma pessoa E a pessoa Não compreende a sua amizade Não zela da sua amizade Não faz o bem Não lhe paga o bem com o bem Antes sai falando mal de você Não entende que você Fez aquilo motivado Porque Deus tocou O seu coração para fazer Para abençoar aquela vida E sai Só que tem uma coisa Os ingratos Deus trata com eles É Os ingratos Podem preparar o lombo Para levar a pé Porque papai pega Eu tenho visto isso Na minha vida direto Tenho visto na minha vida Direto isso Lá em Porangatuna Estado de Goiás Tem um rapaz Que trabalhava comigo Que era alcoólatra E a mãe dele chegou E pediu a mim Um emprego para ele Eu conhecia ele Conhecia a mãe dele Muita amiga minha Eu disse Olha É difícil dar um emprego A ele Porque o emprego Que eu tenho para ele É de motorista Ele só anda bêbado Como é que ele vai dirigir Embriagado E aí levei ele para o SERE Que era o centro de recuperação Do alcoólatra Que eu fui presidente lá E aí comecei a lutar Para tirar ele da cachaça Lutando, lutando, lutando E tinha dias que ele não vinha trabalhar E a mãe dele Tem dó Tem dó dele Chico ajude a ele Olha ele melhorou tanto Depois de estar trabalhando com você Eu ia buscar ele na casa dele Batia na porta do quarto dele Fulano Vamos trabalhar Irmão Eu não precisava fazer aquilo Eu tinha outros motoristas Mas eu fazia por causa da mãe Eu tinha dó da mãe E isso passou-se mais ou menos Dois anos E com os dois anos Em dois anos Eu acho que ele não trabalhou Cem dias Porque ele trabalhava E começava a beber Eu tomava o carro Com medo dele Inclusive ele bateu o carro Umas três vezes Mas eu Sabe Chegava para ela Minha irmã não dá Ele trabalhou Mas tenha dó Me ajude Me ajude É só você Ninguém quer saber dele É só você E eu fui na onda Fui na onda E fui na onda E aí o que é que acontece Ele me botou na justiça do trabalho E aí botou a milha Eu vou na justiça do trabalho Quando chegou lá A juíza entendeu Que eu devia a ele Era um dinheiro pouco Era pouco dinheiro E eu paguei para ele lá É para pagar Vamos pagar Pronto E aí eu fui Paguei para ele Aquela quantidade de dinheiro Mas antes De ele ganhar a questão Ele já dizia Que ia ganhar Só que ele não ganhou Aquilo que ele pediu Porque ele pediu Muito dinheiro A juíza deu mais ou menos Trinta por cento Do que ele pediu E ele dizia Que ia comprar um carro Ia vender roupa Que não sei o que E pá 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 E eu ficava triste com aquilo Dizendo Meu Deus do céu Por que isso E o que é que acontece Ele ganhou aquele dinheiro Comprou uma combizinha velha Comprou roupa E ficou todo cheio De orgulho E disse Agora eu vou enricar Eu vou ganhar dinheiro Na primeira viagem Que ele fez De Porangatu Para São Miguel Do Araguaia Ele ia passar Por uma cidade Chamada Novo Planalto Que tem no meio do caminho Antes dele chegar Em Novo Planalto Ele capotou a Kombi Ele capotou a Kombi Sabe o que aconteceu? Toda a roupa Que ele levava Para a feira Lá em São Miguel Do Araguaia O pessoal da vizinhança Ele capotou Perto da cidade Novo Planalto O pessoal correu Ele machucado lá Ninguém sabia a gravidade Porque ele estava Embriagado Dizendo coisa com coisa Pegaram tudo Carregaram dele Até a bolsa dele Com as roupas pessoais dele Não ficou nada na Kombi E ele até hoje Está numa cadeira de rodas Ficou paraplégico E eu fiquei pensando Sabe o que? Não vou dizer a vocês Que eu me alegrei Porque eu não me alegrei Mas eu entendi Que aquilo ali Era a justiça de Deus Porque eu sou um homem Que eu leio a palavra de Deus Eu leio Eu estudo Eu medito Na palavra de Deus E a palavra de Deus Diz que os olhos de Deus Estão como chamas de fogo Sobre toda a terra Olhando tudo Deus está olhando tudo E Deus Ele é justo Quando você Tenta tirar De um servo dele Que serve a ele Santidade Que ora Que se humilha Na presença dele Você tenta mexer Com esse servo Com essa serva Com esse homem Com essa mulher de Deus Pode preparar Que ele vai te pegar Pode preparar Sabe por quê? Porque Deus diz Não toqueis nos meus ungidos Ele vai te pegar E quando ele te pegar Não tem quem te liberte não Porque se o diabo te pegar Deus te liberta Agora se ele te pegar Quem é que vai te libertar? Quem vai te libertar Das garras de Deus Do agir dele na sua vida Então o que eu estou Querendo dizer com isso É que você Mesmo recebendo mal Plante o bem Plante o bem Eu tenho visto Coisas maravilhosas Deus realizando Na vida de pessoas Que tem um coração bom Conheço muita gente De coração bom Aquela pessoa Que não consegue Ter raiva de ninguém Dão na cara dela Jogam espinhos No caminho dela Mas ela está sempre Feliz e grata A Deus E Deus abençoa demais Essas pessoas Eu estou querendo dizer Com isso Que vale a pena Você ser bom Mesmo num mundo Tão cruel Tão desigual E tão desumano Vamos ouvir mais um áudio A paz do Senhor Pastor Chubo Chagas Meu nome é Maria D'Ale Se o Senhor pode Pode colocar ao vivo Meu nome Não tem problema não Pastor Eu estou numa situação Muito difícil Lamentável Um dia eu estou A nova convertida A nova aliança Porque eu fiquei Afastada há 14 anos Na fara Um ex-louro No nome do Senhor Eu voltei Por fé do Pai Pastor Eu estou Com situação difícil Estou Eu não sou casada Estou com uma pessoa Mas essa pessoa Não Não quer Ir para a igreja E também é opositor Sobre Eu ir para a igreja A ponto até de Me manosprezar Me desprezar E por último Agora Pastor Ele está com outra pessoa E o problema É isso O problema É que ele Nem me alimento mais Ele consegue Me dar mais Então eu vivo As coisas dos meus filhos E agora Pastor Sem mais Sem menos Ele é uma pessoa Que ele disse Que era bom Mas quando ele era ruim Ele era melhor Ele provou isso Hoje e agora Nesse momento Porque Eu não quero julgar não Pastor Mas eu tenho certeza Que foi ele Que mandou a polícia Na minha casa Para revistar Porque meus filhos É usuários De drogas Eles usam drogas Mas somente isso Pastor Então os homens Chegam aqui E reviraram minha casa toda Isso é uma vergonha Maior da vida Para mim Pastor Me deu um conselho Eu não posso mais Eu não quero mais Essa pessoa Eu vou estar indo De encontro A palavra do Senhor Vou estar pecando Diante de Deus Porque é uma pessoa Que está mostrando Que não me quer mais Apesar de tudo Eu ainda gosto mais Eu não quero mais Isso para mim não Pastor Me deu um conselho O que é que eu devo Fazer nesse caso Eu devo renunciar De vez Ou ainda dá Maior oportunidade Porque meu coração No momento Está muito ferido Eu não tenho maior condição Ando enferma Pastor E peço oração Pela minha enfermidade Porque eu não sei Que eu tenho Já fui para médico E tudo mais Um médico Diz que eu não tenho nada Mas sempre É enfermidade Tem um problema Que eu não consigo Me alimentar Cada dia Mais de emagrecer Pastor Eu vou fazer até 50 quilos Hoje eu estou pesando 50 quilos É horrível Não tem roupa mais Que nem cabe mais em mim Eu estou Que é uma dor só Pastor Hoje na paz de Deus O curso E o Espírito De verdade Porque eu amo meu Jesus E não largo ele por nada Prefiro renunciar a ele De que renunciar ao meu Jesus Pastor Em nome de Jesus Eu já agradeço a oportunidade Desde já Obrigada Diz na paz Amém A irmã Maria das Graças Ela está dizendo Que ela Ela tem um relacionamento Com uma pessoa E que essa pessoa Ela acha Ela supõe Que os policiais Foram na casa dela Fizeram uma revista Na casa dela Que os filhos dela São usuários de droga E ela Ela entende Ela pensa Que essa pessoa Com quem ela Tem essa convivência Foi quem mandou Foi quem Denunciou aos policiais Né Os filhos dela Então ela está querendo saber O seguinte Se ela continua Vivendo com ele Ou se ela Abre mão dele Pelo fato dele Ter feito isso Irmã Maria das Graças Querido Primeiro do que tudo Eu quero dizer a senhora Que eu entendo A sua situação Eu entendo a situação Das pessoas Que são mães De drogados Drogados Eu digo logo assim Que é para ficar fácil Entender De dependentes químicos Sejam eles Usuário De crack De maconha De cocaína De êxtase De qualquer outra droga Até mesmo da bebida alcoólica Porque a bebida alcoólica Também é uma droga Só que é legalizada Mas é uma droga E é uma droga terrível Eu entendo o seu sofrimento Primeiro É preciso a senhora saber Se foi ele realmente que fez Se foi ele que fez Porque É melhor você absorver Um culpado Do que condenar Um inocente O que é que eu estou Querendo dizer com isso Porque se não foi ele que fez E a senhora culpar ele por isso É uma coisa muito grave Para a sua vida espiritual Acusar uma pessoa De uma coisa Que ela não fez Não faça isso Isso vai pesar Para a sua vida A Cristiane Santana de Sousa A paz do Senhor Descobri seu canal Há uma semana atrás Estou amando Ouvir todas as programações E já amo A sua família Muito obrigado Irmã Cristiane Deus te abençoe Você e toda a sua família Querida Então irmão Irmão Aí das graças É Às vezes Você é mãe Né E a mãe Quando mexe com os filhos Mesmo eles estando errado Mãe é mãe Mãe é uma leoa E quando mexe com os filhos Ela não aleou a ferida Porque me feriu os filhos Feriu a mãe É certo? Então se esse homem Veja bem Se esse homem Foi ele que fez isso Mas para isso Você precisa ter certeza Se foi ele Se foi ele que fez isso Realmente ele não merece O seu amor Não merece Porque ele está querendo Tirar seus filhos Da sua vida De uma forma trágica Entregando eles Para a justiça E as pessoas Que são dependentes químicas Acredite Elas não precisam De polícia Elas precisam De Jesus Cristo De amor Elas não precisam Disso Outro dia Uma pessoa disse a mim Assim Encontrou comigo Era três e meia da manhã Estava eu e minha esposa Com cuscuzinho quentinho Uma linguiçazinha Uma carne Uma carninha de sol E uma garrafinha de café Dando de comer eles Ali na praça do mercado E o carro da polícia parou Sargento Crisvaldo Mossoró conhece ele Ele era do trânsito Agora está no policiamento Ostensivo Sargento parou lá Eu estava no centro da praça Ali porque tem um cureto Eu chamei eles para ali Fiquei dando de comer a eles Era mais ou menos Uns oito Morador de rua Três e meia da manhã E sargento Crisvaldo Parou lá E de lá ele ficou olhando Que de longe ele me conheceu E aí ele Ficou olhando E saiu de dentro da viatura Quando ele saiu de dentro da viatura Eu conheci Que era ele Aí eu fui bater lá Deixei minha mulher Dando de comer a eles E fui lá Quando eu cheguei lá Ele disse Aconteceu alguma coisa aí Pastor Ele disse Não, não aconteceu nada não A gente está só trazendo Uma comidinha para eles aí E ele foi Disse É mesmo Disse Eu pensei que eles tivessem tomado Alguma coisa do senhor Que a gente ia resolver agora Disse Não Eu até Daí ele de testemunha Eu fiz um pedido a ele Ele é um homem de Deus Sargento Crisvaldo É um homem temente a Deus É um cristão Eu disse Sargento Não deixa a polícia Bater nesse povo não Isso é muito sofrido Eles não tem nada Eles não tem nada É uns coitados Porque na hora que a polícia Parou lá Eles estavam no cureto Da praça comigo A primeira coisa Que um deles disse Está aí a polícia Já vai bater em nós Porque eles são Como um cão sem dono Não tem ninguém por eles Então eles ficam Muito arrasados E eu fiz esse pedido a ele Como amigo dele que sou Porque eu já fiz Muito serviço pra ele Quando ele estava No departamento de trânsito Da polícia militar As homenagens Dos comandantes lá Dos coronéis Dos capitães Ele vinha fazer Aqui no nosso estúdio Eu que gravava as mensagens Pra ele Tenho amizade com ele Ele é da cidade Governador de Serra Rosada E eu tenho um carinho Muito grande por ele Pelo sargento Crisvaldo Pode perguntar a ele Essa história Então assim Seus filhos não precisam De polícia Eles precisam de amor E se esse homem Foi ele que realmente Fez isso Pode não ter sido Mas se foi ele que fez Não vale a pena Você ficar com ele não Porque nunca vai ter Um ex-filho Vai ter ex-marido Ex-esposa Agora ex-mãe Ex-pai Ex-filha Essa relação de mãe Com filha É algo muito Abençoado por Deus E não vai existir nunca Minha querida Então Não vale a pena Se um homem Diz que ama você E não ama seus filhos É mentira dele Ele não ama você não Porque para ele amar você Ele tem que amar primeiro Os frutos que saíram do seu ventre Esse negócio de homem dizer Não eu só quero você Se for você só Com seus filhos eu não quero Cai fora Cai fora Sabe por quê? Porque na sua velhice Quando você já não se vir mais para nada Que tiver na mão dos outros É seus filhos que vão cuidar de você É os filhos que vão cuidar Essa que é a verdade Tem que ser assim Curto e grosso Entendeu? Se foi ele Você tem que procurar descobrir Se foi ele Se foi ele Diga, olha Não dá mais certo Nós dois Porque o mal que você quer fazer Meus filhos Está fazendo a mim também Eu sou mãe Não dá certo Quem ama você Mulher Tem que amar seus filhos Nunca abra a mão dos seus filhos Por causa de um homem Não faça isso Porque você vai se arrepender depois Lá na frente Você vai se arrepender E seus filhos Vão lhe cobrar Porque você os abandonou Por causa do amor de um homem É melhor você comer um pedaço de pão seco Com seus filhos Mas com amor Do que ter a mesa farta Seus filhos sendo massacrados Sendo humilhados Por um homem que entrou na sua vida Pode acreditar Essa é a verdade Vamos ouvir mais um áudio Boa noite Pastor Boa noite Chico e Chalo Rapaz do Senhor Rapaz, querida Pastor Há algum tempo eu contei Minha história para o Senhor Sobre o meu esposo Que no trabalho dele de motorista De carregar alunos Ele se envolveu com a gente Uma aluna Uma aluna que faz curso E quando eu descobri Ela estava com seis meses E foram muitos dias de sofrimento Até que ele arrumou a roupa Foi embora de casa Ela estava com dois meses E eu já fiz de tudo Pastor Já orei Já implorei Já me humilhei E ele disse que volta Que vai voltar Que vai resolver E fica me iludindo Vem em casa quase todos os dias E outra hora disse que vem Outra hora disse que não consegue E eu me cansando E cansando Dessa situação Pastor E minha família Me dando conselho Para não aceitar O que ele estava fazendo comigo E eu choro todos os dias Pastor Foram 34 anos 34 anos E eu não consigo me acostumar Eu já pedi força a Deus Para que se ele fosse ainda meu Que Jesus abençoasse Libertasse E trouxesse ele de volta Mas se não fosse Para a nossa felicidade Que Deus arrancasse do meu coração Mas pastor Isso não estou conseguindo Não está acontecendo assim Mas eu me cansei Tanto da situação Que hoje eu tomei uma decisão De ir embora para Mossoró Onde minha irmã também passou Pela mesma situação Mas deu a volta por cima Hoje tem o emprego dela E eu estou saindo da minha casa Para buscar um objetivo Para ir trabalhar em alguma coisa Para ver se eu consigo Esquecer ele Ele disse que não esqueceu Que o amor de 34 anos Não se acaba assim Mas mesmo assim Pastor Ele não consegue voltar Para dentro de casa Não está conseguindo E eu Pastor Com muito amor por ele Mas eu Eu decidi Sair Ir embora Para Mossoró Para a casa De minha irmã Batalhar Trabalhar Fazer alguma coisa Para mim Para me ocupar Minha mente Pastor Pastor Eu já passei mal Já passaram remédio Para depressão É Muito Muito problema É Minha mãe também Adoeceu O problema no intestino Os exames dela Não deram muito bom E eu fiquei sobrecarregada Pastor De tudo isso Mas eu creio que Meu Deus está curando Minha mãe Ela está Dindo Com todo problema Todo sofrimento Mas me dá força Ela também quer que eu saia Que eu vá buscar um trabalho Ganhar o meu dinheiro E é isso Pastor Que eu estou Que eu me coloquei Nas mãos do Senhor Apresentei a Deus E Estou fazendo isso Pastor E no meu plano Eu quero conhecer o Senhor Aí na sua igreja Amém Quando eu estiver morando aí Já Planejei tudo De conhecer Meu sonho é conhecer o Senhor Que eu sou amém Amém Conhecer a sua igreja Começar a frequentar E é isso Pastor Eu já Ontem fez dois meses Que ele saiu de casa Pastor Mas eu não consigo Não consigo Todo dia da minha vida Eu choro Eu sinto falta Sinto saudade Mas eu Pedi A Deus Para me dar uma direção Pastor Porque Se eu ficar aqui Pastor É só dentro de casa Chorando E quando saiu de casa Um diz uma coisa Outro conta outra E eu fico Arrindo a hora Eu enlouquecer Pastor Com a saudade dele Com a É A ingratidão Que ele fez comigo Com as coisas Que as pessoas Contam Que ele Que vê Fazer mais ela Pastor Ele tem 50 anos Ela tem 24 anos Pastor É uma mulher Que já Traiu dois maridos Tem duas filhas Cada cá é um pai E Ele continua Continua Pastor E no dedo E eu queria Pastor Pedir um conselho Eu já Eu sei que eu já Apresentei ao senhor Mas Sempre um conselho É muito bom Neste momento E assim Pastor Eu queria Tanto Conseguir Esquecer Ou ele Voltar Senhor Mas Que voltasse Libertado Um novo esposo Uma nova pessoa E é isso Pastor Já estou Com minha mala Pronta Estou levando Minha neta Que eu Crio comigo É E vou Estou Pensando Seriamente Batalhar Batalhar Por mim Por ela E é isso Pastor Minha história É essa Já contei O senhor Pode não se lembrar Mas foi de uma pessoa Que Tinha 34 anos De casada E Em poucos dias Foi destruído Pastor Por uma fulana Que Tem 24 anos E ele tem 50 Mas apesar de toda Ingratidão Toda covardia Pastor Continua amando Não tem o erro do meu coração Não consigo Não consigo E é isso Pastor Eu espero Com o fim do ano Que o senhor For embora mesmo Para mostrar Que um dia Eu possa lhe conhecer Pessoalmente E me apresentar Dizer quem eu sou E dar onde sou E contar a minha história Pessoalmente Em nome de Jesus A paz do senhor Uma boa noite Para o senhor E para a sua família Amém Nós estamos vivendo Hoje Uma realidade De abandono Muito grande Especialmente Tem casos Também De homens Abandonados Que choram Como vocês já viram Aqui Na clínica da alma Alguns casos Mas a maioria Esmagadora É homens Deixando Suas esposas E isso É terrível Né É terrível Porque A gente Quando você vê Um homem Deixar uma mulher De idade Uma mulher De uma idade Avançada 34 anos De casado Meu Deus E deixa Para uma mulher Mais nova Ele está Fadado ao fracasso Fadado ao fracasso Primeiro porque Esse programa A clínica da alma Não tem história De botar máscara Não A gente fala Mesmo aqui direto Assim Na cara Um homem Depois de 34 anos De casado Ele já não é mais Um menininho De 20 anos Ele já está Com os fechos de mola Meia arriado Então ele pega Uma mulher nova Especialmente Uma mulher Que foi vadia Que percorreu Uma vida Meia desmantelada Ele não vai Dar conta do recado O que é que ele vai Sofrer? Chifres Ele vai passar Por traições Aí depois Quer voltar Depois que estiver Bem arrependidinho Bem moedinho Deus quebra ele todinho Para fazer de novo E eu acho assim Eu acho Eu fico admirado Porque A humildade É de grande parte Das mulheres Porque tem mulher Que depois de um processo Desse Ela não quer mais saber O cara pode vir Pintado de ouro Ela não quer mais Mas a maioria Quer salvar o casamento Aceita a humilhação Da traição Do abandono Que é Que é Olha aqui A Vânia Está dizendo Pastor Meu marido Foi embora Com outra É assim É só o que acontece Está demais Está um negócio De louco E aí O que é que acontece Acontece que O homem Quando quer voltar Atrás Às vezes Já é tarde demais Mas ele quer voltar Porque ele se arrepende Ele se arrepende E vê que realmente Percorreu um caminho Que foi um caminho De engano De mentiras E o inimigo É sagaz mesmo Para enganar E acaba por destruir A vida A vida dele A vida da sua família É terrível isso O que eu aconselho Às mulheres É que orem Orem para Deus Dar uma direção Porque a gente tem que andar Na direção de Deus Vocês viram aqui O testemunho Como era o nome dela Vê se vocês se lembram dela Daquela irmã Que mora nos Estados Unidos Lembra? Que o marido largou ela Que ela passou Cinco anos sofrendo Lutando Depois ela foi Para os Estados Unidos Sem carteira Nem de identidade Foi pelo México Pela fronteira mexicana E hoje Depois de quase Quatorze anos Que ela está lá Hoje ela tem Posto de gasolina No Brasil Ela tem hotel Tem padaria A família dela Toda trabalha Para ela E ela conseguiu Tudo isso Trabalhando em restaurante Vocês lembram dela? A Luciana está dizendo Que lembra Como é o nome dela? Vocês lembram dela? Não foi interessante Aqui a testemunho? Não, não é Lurdinha não Ana Lúcia Não é Lurdinha não Deixa eu ver Se eu lembro o nome dela Rapaz Interessante Mas ela falando Linda ela falando Ela até prometeu Ela até prometeu um terreno Ela disse que vai entregar Uma igreja na chave Papão da vida Pastor Eu estava procurando Uma igreja Para me entregar O prédio lá Na minha cidade Para ser uma igreja Eu vou entregar Na sua mão A chave O prédio pronto Para o senhor Eu só abri a igreja lá Glória a Deus Eu esqueci até o nome dela Mas ela disse Que durante cinco anos Ela pedia a Deus Para o marido dela voltar E o marido dela Vivendo com outra Ou com outras E depois que ela foi Para os Estados Unidos Ela foi porque no Brasil Não tinha como ela ganhar dinheiro Para manter os três filhos E ele deixou abandonado Sem dar nada E quando ela estava Nos Estados Unidos Ela descobriu Que ele morreu de AIDS E que pouco tempo depois Essa mulher morreu de AIDS Ela disse Agora eu entendo Por que Deus Não me deu ele de volta Porque ele não seria Benção na minha vida Seria uma desgraça Na minha vida Vocês estão entendendo Aí a história Como é que é Quer dizer Nem tudo Olha ela Mas rapaz Olha ela ligando aqui Marilza Marilza Pai do senhor Minha querida Deixa eu ligar para ela Vou ligar Ela ligou aqui agora Rapaz Mas que benção É Marilza Não Marilza Vamos falar Você ligou agora Vamos conversar aqui Marilza É Marilza Marilza dos Estados Unidos Ela está ligando Você estava me ouvindo Aí nos Estados Unidos Querida Eu estou te ouvindo Passou Sempre que eu faço Faz dias Que maravilha Eu estava falando De você Eu estava falando Eu não esqueci o meu nome Mas eu não esqueci O senhor Eu passei uma ajudazinha Para a igreja Você ouviu aí não? Você ouviu não? Vi não Mas eu quero agradecer Em nome de Jesus Agora que você vai Enricar mais ainda mesmo Que agora Deus vai derramar As bênçãos do céu Assim ó É de montão Acho que caiu na conta Acho que caiu na conta Da empresa do senhor Amém querida Amém Eu passei até o recibo O papelzinho aí Nos atos do senhor Mas é muita gente É pastor Eu vou dizer Ah pastor É ovelha demais Pastor Marilza Mas a gente Eu estava falando aqui Para essa irmã Você viu eu dizendo a ela? Aham Você Marilza Você passou também Por esse processo Que ela está passando Da depressão Da tristeza Do sentimento de abandono Você passou por tudo isso? Eu sofri demais Eu passei por tudo isso Eu sofri demais E abandono Dói O desprezo Não é a separação Parece que castiga Não É o desprezo Pastor O desprezo Que dói É E passei tudo Daquele desprezo Ainda esperando Que ia voltar Pastor Esperando Que ia voltar Mas Deus tirou a vida dele Que não era de Deus Não era de Deus Tem coisa que não é de Deus Você chora Você implora Mas não é de Deus Porque Deus não permitiu Para me proteger Pereger a minha vida Pereger a minha vida Foi verdade Porque ele morreu Porque ele morreu A mulher morreu Tudo com AIDS Os dois morreram de AIDS Os dois morreram de AIDS Diferente de cinco meses Um do outro Agora 17 de junho Que faz uns 10 10 ou 11 anos de ano Que ele morreu E ele morreu em julho E ela morreu em dezembro Ei Marilsa Deixa eu te falar uma coisa Para você Naquele dia Que você participou A primeira vez Eu comecei Quando foi a noite Eu sou uma pessoa Que gosto muito De ficar meditando Nas coisas Sabe Eu fico horas Devagando Não é Clenilda Maia E aí Naquele dia Que você deu aquele testemunho Sabe o que eu fiquei pensando Na madrugada Eu fui ler a palavra de Deus E aí Deu uma parada assim Deitei na cama E fiquei pensando em você Orei por você Naquela madrugada E fiquei pensando em você E eu fiquei pensando Marilsa No seu coração Naquele momento Que você estava entrando Nos Estados Unidos Pela fronteira mexicana Deixando para trás Os seus filhos A sua família E você enfrentando Aquilo que você enfrentou E eu fiquei pensando Meu Deus Que mulher corajosa Pai A dor que ela A dor que ela passou Que eu creio Marilsa Que você sofreu muito Sofreu muito Sofreu muito Quando chegou Na divisa do México Lá em Laredo Que é a divisa Onde a gente Travesse dentro do rio Eu travessei Por lá de cá Do rio Eu fui para a rodoviária Para pegar um ônibus Para o Padalas Eu fui presa Quando eu fui presa Lá pela imigração Que eles me levou Para um lugar lá Aí lá Estava cheio de mulher Que vinha para os Estados Unidos Também Encontrou os maridos Que já estavam aqui Os maridos Estavam trazendo Os maridos Já estavam aqui E eu pensei Meu Deus Eu lá vou deixando Quem eu amo Para trás Que eram meus filhos E o homem Ali era uma dor O pastor Além de estar presa E a dor De deixar Três filhos Para trás E meu marido E eu não tinha saído Eu preso lá Falando Senhor Eu não posso voltar Eu não tenho condições Financeiras De ficar no Brasil Então assim Eu tenho que chegar Nos Estados Unidos Eu tenho que chegar O que eu tinha deixado Para trás Eu tenho três filhos De dívida Até a comida Que eu deixei dentro de casa Foi feito com cheque Predatado por 90 dias Eu tinha que chegar aqui Meu Deus Eu não tinha que voltar Era chegar ou chegar Eu tinha que chegar Aí todo mundo Que vai preso ali É deportado E eu não fui deportado Deus Deus permitiu Que eu chegasse aqui Foi uma luta Foi uma luta Agora Marisa Marisa me diga uma coisa Porque você falou Você passou Por essa prisão Que você está falando Quer dizer Foi detida E posteriormente Você foi detida também Eu fui detida Na entrada Eu entrei Aí Eu fiquei três dias detida Aí eles me deram um papel Que era para me acabar De chegar aqui Para 30 dias Eu tenho que largar o país Com 30 dias O papel só valia 30 dias Aí eu cheguei Mas eu não vinha Comprando de ficar 30 dias O papel venceu Sumiu Quando o senhor não foi parar E eu continuei Aí trouxe meus filhos também Do mesmo jeito que eu vim Veio meus filhos Aí depois Um veio do mesmo jeito que eu vi Dois veio pela porta à frente Mas também sem visto Aí Os dois que vêm sem visto Veio com um dia de validade De ficar nos Estados Unidos Um dia Aí Eu cheguei aqui Eu cheguei aqui e fiquei aqui Depois de pegar meus dois meninos Mais novos Me chamou também na imigração Eu fui na imigração de novo Aí procurou Procurou Essa entrada da minha Não achou Não achou Aí me liberou Ficou até hoje Pela hora O Senhor Jesus Cristo Foi só ele E já faz 14 anos Deu um menino comigo E foi da patada Eu fiquei É a mão de Deus mesmo Marius É a mão de Deus Na sua vida Purinha Só Deus Só Deus Eu já estava no Brasil de novo Há muito tempo É Foi muita gente Foi só Deus Pra manter nesse lugar E pra Dar força Pra aguentar esse lugar E pra construir alguma coisa Porque Não é fácil Não é fácil Agora Aí eu fico pensando Se a vez a gente passa Hoje Ficou escolher hoje Hoje Voltar atrás Hoje E querer o marido Igual aquele que eu vivi chorando Por causa dele Eu não quero mais Você vê Porque ele é só por causa Por causa da pessoa Que agora Se fosse me gostar do homem Daquele jeito Eu não gostava mais Olha o tamanzinho dela aqui Os filhos dele Olha o tamanzinho da mulher Agora olha o tamanho Da coragem dela Olha aí É bem pequenininha ela Olha o tamanho dos meninos dela Parece um gigante Perto dela Olha aí Essa é a Mariusa Mas o meu Deus Dá coragem a gente Que eu falo a verdade Minha vida assim Deus foi levando Porque Eu não tinha expectativa de vida Pastor A miséria é muito grande Agora eu contei a minha vida Para o senhor Depois que a minha vida Começou a mudar Agora se eu contar para o senhor Antes da minha vida mudar Você não passou por isso Porque ninguém aguenta É mesmo Pastor Eu saí da academia Com 16 anos 17 anos Eu estava grávida Na gravidez Meus três filhos Eu não tinha comida Pastor Para que eu não tenho comida Quer dizer Você conheceu a fome mesmo Passou A hora do almoço Não tem nada Para botar na mesa Quando eu ganhei Meu filho mais velho Eu morava Em uma fundiária De loja No fim de um sítio No meio de uma mata Aí eu vim para uma cidadinha Bem pequena Chamada Cerejeira Em Rondônia Que só tinha hospital Que só tinha um quarto Olha eu nunca fiz Um pré-natal De gravidez Nunca fiz Nunca tomei remédio Nenhum de gravidez E fui morar Nessa fundiária Não tinha comida direito Eu comia mandioca Uma banana Um negócio Engaixado no mato Meu estômago não aceitava Cara de bicho do mato De caça Nunca comi Meu estômago não aceitava E eu grávida Aí vim para o hospital Ganhei minha menina Depois ganhei minha menina O mesmo dia tinha que ser do hospital Porque o hospital era muito pequeno Ela era muito pequena Aí fui pagada De uma pessoa Essa pessoa também Não tinha as coisas direito Eu não comia direito Não conseguia ir lá Para vir para a rodoviária Pegar o homem Para você desmaiar De fome De fome Porque eu não comia Aí quando eu desmaí Pela rodoviária A polícia me pegou Me levou para um lugar Uma casa Onde era a casa Das prostitutas E eu fiquei lá E elas me deram Leite E um pastel Aqui me fortificou um pouco Eu vim para a rodoviária E peguei o ônibus Andei Andei Para não estar de chão Até chegar lá Num lugar Aqui para a minha casa Num lugar Que eu saí do ônibus Para a minha casa Eu tinha que andar Três quilômetros Dentro da mata Eu comecei a desmaiar Porque eu não aguento Para ir em pé Meu marido me deixou Deitar no meio da mata Pegou o menino Levou em casa Voltou e me buscou Chegou na casa Pastor O que tinha lá para comer? Arroz Pastor Somente arroz Não tinha café da manhã Não tinha um pão Não tinha nada 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 Ali foi sofrer Que interessante Ali foi sofrer Ali Aí fui ficando doente Fui ficando doente Porque A gente estava amamentando o menino O menino foi só crescendo Pesava Quase cinco quilos Que coisa mais linda Esse mais velho Era aquele menino bonito Aquela pele limpinha E eu dei uma Tipo uma energia Dos pés na cabeça Meu cabelão Tinha um cabelão E o cabelo grudava Tudo assim na cabeça E aquele coçava Aquele coçava Coçava Eu tinha energia do lugar Coçava 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 Nossa Virou moscada Por o corpo inteiro Madrinha Madrinha Trinta e dois Três quilos Vixe Era mesmo Só pesava isso? Só isso Era Madrinha Madrinha De tanto Passava fome Não tinha nada Para comer Naquele lugar Meu Deus do céu Aí para compressar Tudo a desgrameira Meu marido Com trombose Numa das pernas E aquele menino Foi crescendo Foi crescendo E aquele menino Bonito E eu Só emagrecendo Doente Aí por resto O estômago Não aceitava mais nada Aí eu comecei Me deu tipo Não sei como é que Eles falam no Brasil Amarelão Eu comia somente Arroz cru Eu amanheci E me desvi Comer arroz cru Eu passei Seis meses Não tinha café Não tinha açúcar Eu levantava Sabe o que eu comia? Goiaba De dieta E as guardas Eita Deus De dieta Aí passou Essa gravidez Passou o meu mentinho Eu mudei de lá Para a cidade Eu comecei Melhori um pouco Comecei a trabalhar A Maria começou a trabalhar Tinha menos comida Engravidei de novo Mas a minha saúde Não estava boa Porque eu não tive Feito tratamento nenhum Engravidei de novo Aí mudei Para a roça de novo Outra miséria Onde tinha Uma cama Um fogão de lenha E uma pia de café Do outro lado Do como que eu morava E grava de nove meses Ganhei meu menino Dentro desse conto Porque não tinha roupa Não tinha dinheiro Não tinha nada Para ir para o hospital Ganhei meu menino lá Porque meu menino De manhã A oito horas Eu estava fazendo serviço E falta necessidade Necessidade de novo Sem Essas coisas de comer Sem nada Meu menino tinha um ano E eu vi que dei do outro Mudei um ponto Em um lugar mais difícil ainda Muito mais difícil Eu não via nem gente Eu não via nem gente Já não via nem gente Naquele lugar Aí quando um dia Eu comecei a passar mal Paguei um menino Fui para o hospital Aí fui para o hospital A gente tinha que andar Uns seis, sete quilômetros De a pé Eu carregando o menino Meu marido carregando o outro Doido Aí pegou um três Fui para o hospital Fui para o hospital Para ganhar o outro Voltei para cá de novo Não tinha comida Só tinha banana frita Com café Que luta Quando eu cheguei aqui Cozinhei em restaurante Eu aprendi com o zé no Brasil Mas chegou aqui Eu não fui trabalhar de cozinheiro Porque eu não falo inglês Então fui trabalhar Estava vazio Fazer preparação Fui fazer café da manhã Aí depois fui trabalhar Nesse restaurante Eu trabalho até hoje Mas isso eu fiz limpeza De stop shop Que era no mercado Trabalhei vários serviços aqui Vários serviços Passo limpeza de restaurante Ainda faço até hoje Passo uma luta Passo para chegar até aqui Olha só Só para servir de exemplo Para as mulheres Porque assim O que é que acontece A irmã que participou agora Ela está no estado de depressão Muito profundo Por causa desse 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 abandono do marido É Dessa situação Só que você conseguiu superar E conseguiu vencer Conseguiu comprar bens no Brasil Botar a sua família Para trabalhar para você Né E assim O que você diria para ela assim Ela está dizendo Que quer mudar de cidade Que quer vir para Mossoró Quer ficar Aqui perto da irmã dela Né E As mulheres Olha Marilsa São muitas Não são poucas não São muitas mulheres Passando por esse processo Não Só isso que o senhor sabe Isso que o senhor não sabe Né É Muitas passagens Pronto Olha agora mesmo Aqui a A Zilma Neto está dizendo Eu também Pastor É A gente Porque tem coisa Que a gente pede a Deus Mas não é Não é uma coisa boa Para a gente E às vezes Insiste mais com Deus Deus acaba dando É que a gente Acaba pagando preço Então Não insistir com Deus Entregar na mão de Deus E confiar Porque sofrimento Porque sofrimento passa Ele demora Um pouquinho Mas ele passa Depois ela não vai querer Nem saber dele É ela que não vai querer ele É ela que não vai querer ele Porque isso passa Isso que a gente acha Que é amor É uma obsessão É uma coisa assim Que isso não é amor Amor não faz Um sofrer desse jeito Não pode ser amor Porque um amor Fazer um sofrer desse jeito A gente não quer perder Pastor Hoje eu entendo O que eu faço Aquilo que eu sentia O que não era amor não É porque eu não queria perder É porque eu não queria Sentir desprezada É porque eu não queria Sentir pior que as outras É É porque a gente sente pior A gente sente diminuída E é o que a gente não quer A gente não quer perder Para ninguém Mas depois que a gente Conhece Deus Que a gente vai começar A ver como é Que as coisas é A gente mesmo Não quer aquela pessoa Porque ninguém Quer uma pessoa Que faz raiva na gente Que faz um sofrer Ninguém faz Ninguém quer Marisa Deixa eu te fazer Só uma pergunta aqui Que eu acho que os ouvintes Que estão acompanhando Nós estamos aqui Com poucas pessoas No Face Mas no Youtube Nós temos mais de 360 pessoas E no aplicativo da rádio São milhares O seu marido Quando ficou sabendo Que você estava Nos Estados Unidos E que agora Já começava a comprar As coisas no Brasil Em algum momento Ele tentou voltar para você Ou entrou em contato Tentou se aproximar Ou não? Ele se morreu? É Ele é Ele é Ele é filho de Italiano Então ele tinha Ele tinha direito No visto Quem é filho de Italiano Então ele tem uma certa Uma certa Até a quarta geração Está com direito No visto Ele preparou os papéis Tudinho para vir para cá Mas Deus não permitiu Sim, ele queria ir para perto de você Queria Ele levou os documentos Tudinho para ver se conseguiu Visto como filho de Italiano Que interessante Rapaz Ele levou os documentos Tudinho Ele queria ir para perto de você E Deus não deixou Deus não deixou Porque ele não era Realmente não era de Deus Não era Eita Jesus Nem tudo que a gente pede Que a gente se guiasse Não, Deus vai fazer O que eu estou pedindo Que Deus não fizer Fique quietinho E agradeça a Deus Porque algo de errado tem É verdade, querida É verdade Porque se a gente está chorando Estão implorando a Deus E Deus não tiver misericórdia de entregar Porque não é para entregar Porque não é para entregar É verdade Depois Eu fui entender isso Depois que morreu, né, pastor Mas aí eu queria Porque queria Porque queria Porque queria Bom menino de renta Eu queria Porque queria Olha o que tinha acontecido comigo Porque Deus não permitiu Ele preparou os documentos E falava para todo mundo que vinha Para a gente Que eu conheci Eu conheci Ele que vinha para cá Ele quis muito vir Mas Deus não permitiu mais Mas quando ele Quando ele saiu Para ir para ir Quando ele saiu Para ir para os Estados Unidos O seu coração chegou A se alegrar E disse Agora ele volta para mim Pastor Tessas alturas Eu parecia Que eu gostava dele Mas já não estava mais Assim Querendo mais Eu achava Que já tinha acontecido Muita coisa A volta Já não ia ser uma coisa Assim Não tinha mais confiança Eu já não estava feliz Mais se ele viesse Eu pensava assim Mas não vai ser uma coisa Não vou ser feliz Porque Não ia ter confiança mais Verdade Já não estava mais Assim mais não Eu parecia Que eu ainda gostava Aí hoje Assim Depois de muitas experiências Depois de muito orar Deus tem me transformado Bastante Aí eu vejo Que eu sentia por ele Que não era amor Que não era amor Eu acho que o amor É diferente daquilo lá É É muito diferente Porque uma pessoa Que maltrata a gente Que briga Que humilha Que fala palavras Que a gente não gosta Troca por outra pessoa Fala na casa Que a gente não gosta da gente Mas eu vou amar Uma pessoa dessa Como eu vou amar Isso não é amor É Amor quando é pisado Ela acaba É Amor Amor que não cuida Amor que não se preocupa Quer dizer Que abandona Que amor é esse É Então Quanto mais Já notou Que aconteceu comigo Acontece com muitas Muitas Irmãs Que ligam aí Que os filhos Falam sobre isso aí Que parecem Quanto mais o homem Tá lá com o outro Tá pisando Tá pisando As pessoas não veem A vida dela Veem a vida do homem De querem viver A vida dele O homem tá lá Com a mulher Tá seguindo Tá vendo Como tá falando Vê o que a mulher Tá falando Vê se tá dando certo Aí ele faz Cuidar da vida Dessa Começa a cuidar Da vida dele Aí a pessoa não deve Fica alimentando Aquilo ali Que não é amor Aquele sentimento Vira ódio Ela já não quer por amor Ela já quer por desaforo É verdade Não é por amor Porque aí que começa Um dia eu escutei Uma lá do ar Falando com o tio Eu pensei Como que essa mulher Sendo é amor Que já tinha mais de 5 anos E ela ainda Passava vivendo A vida do homem Porque tudo que ele fazia Ela sabia Queria saber Tudo que tá acontecendo Quanto a mulher Ela queria saber O que que a outra mulher Falou Ela queria saber Separava Produzindo a coisa Ela queria saber Ela não tá vivendo A vida dela Ela tá vivendo A vida dele É verdade Né Isso aí não é amor Isso aí não é amor Isso aí é O amor Quando ela é Quando a gente Parece gosta demais Na pessoa Faz que se transforme Em ódio Talvez se essa pessoa Até voltar pra gente A gente começa Em vez de amar E dar carinho A pessoa A gente começa A maltratar Porque fica as mágoas Do passado Fica alimentando Mágoas do passado É verdade A pessoa que vai maltratar Não tem jeito Jamais É A ingratidão Perde a afeição Né É A irmã Kelly Freitas Tá dizendo Que a sua história A história da irmã Marilsa Ajuda muito as mulheres Que estão passando Pelo processo De problemas Na vida sentimental E é verdade As vezes que você Participou aqui Da 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 programação As mulheres Comentaram isso Que o seu testemunho Ajudou muito a elas Né Porque as vezes As mulheres Abandonadas Fica tão triste Marilsa Que as vezes Elas acham Que não vão conseguir Vencer Mas eu pensava isso Eu pensava assim Se não fosse Os três Pequenos Que eu tenho Que precisam Ninguém Eu não queria Mais viver Mas não passei Estou vivendo E hoje Se fosse me escolher Eu não queria Que não mais Hoje eu vejo Hoje eu vejo Todos os defeitos Dele Que ele tinha Hoje eu vejo O tempo Que ele humilhava Aquele tempo Eu não via Eu não via Por isso que eu falava Para o senhor Isso é um amor Não é um amor Não é coisa de Deus Isso é um amor de abó Isso é uma coisa assim Que cega a gente Cega Você não vê defeito Está lá com a tua mulher Você não está nem ali Você quer Você quer Você quer Isso não é uma coisa O amor não é assim O amor não é assim Eu quero que não é assim O homem está lá com a tua mulher O homem já está feliz A gente é de cuidar da vida A gente Seguir outro caminho Tentar ser feliz Fica procurando Viver a vida daquela pessoa Saber o que está fazendo Onde está andando Isso não é vida Isso não é amor Não pode ser amor E isso passa Não precisa pensar Que a gente é amor Que não morre não Passa E depois que passar Que clarear a mente da linha Deu um tanto de burrada Que a gente faz Querer uma pessoa Que somente se maltratou Depois que a pessoa volta Você começa a sonhar Com essa pessoa E começa a lembrar Começa a lembrar Ele falou isso comigo Ele fez isso comigo Você não é feliz não Não é Não é Porque ninguém esquece O passado não Quem pode calar Mas esquecer não É verdade Não esquece A gente cala Né A gente não fala naquilo Mas a gente não esquece Por dentro da gente Que ela rima no ano Quem pode perdoar Mas esquecer não Não esquece E reserve lá no cantinho Se facilitar Qualquer hora A gente tira de lá E fala Né Então não é feliz É verdade E uma pessoa que já foi Quando ele volta Você pensa que qualquer hora Ele pode ir Você vê desconfiado Você não vê tranquilo Você não relaxa Você não vê feliz Você vê sempre preocupado Qualquer hora Ele vai de novo Amém Marisa Que hora é aí Agora nos Estados Unidos Que hora é aí Onze e dez Onze e dez Aí é mais cedo Aqui é uma hora Adiantado daí É uma hora Aí já é meia-noite e dez E como é que está O posto de gasolina lá Está só abastecendo lá Está lá só abastecendo Mas essa greve Essa greve Ficou sem gasolina Essa greve Deu um bate danado É No Brasil todo Ficou sem gasolina E agora voltou Gasolina muito cara Está muito cara Eita Deus É verdade Está desse jeito Marisa Essas altas Todas semanas Sobem uma, duas, três vezes É terrível Está subindo demais 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 Agora depois dessa greve Deu uma paradinha Dizem Está subindo todo dia Lá na base Não Mas baratear Barateou nada Nem eu disse Que se fosse baratear Na base Barateou nada Abaixou nada Marisa Eu fico Sabe o que Às vezes eu fico pensando Como Deus é lindo Porque se você For pensar Marisa Na quantidade De gasolina De óleo diesel Que se queima Por dia No Brasil E no mundo E Deus não deixa Faltar Rapaz É muito combustível É muito combustível Não Se fosse uma coisa Que ia acabar Deus já tinha preparado Outra coisa Para as pessoas Sobreviver Nunca falta Marisa Dizem que nos Estados Unidos 30% Da frota De carro Fabricada Nos Estados Unidos Hoje É elétrico São carros São carros Elétricos Mas ainda queima Muita gasolina E aqui É muito mais carros Que no Brasil Que é um carro Por pessoa Aí todo mundo Tem carro Todo mundo Tem carro Aqui Os americanos São 16 anos Já tem carro Não é igual Aqui no Brasil Que todo mundo Tem carro Quando não tem Carro de quatro pneus Tem um carro De mão Para limpar O quintal Não é igual Aqui não Mas aqui Se tiver carro Como é que trabalha Você ia trabalhar Mas gasolina Aqui não é caro Igual no Brasil Não É barata A gasolina A gasolina Que é barata A gasolina Que é bem mais barata Aqui a gente vai Trabalhar todo dia De carro A gente não sente Mas no Brasil Não dá nem Para ir trabalhar Todo dia de carro É verdade É O Brasil É muito mais difícil Só que a gente Vem daqui É muito mais fácil Mas a gente quer ir embora Passou Não sei porquê Mas não vem agora Vem agora não Que o Brasil Está numa crise Minha irmã Que só Jesus Na causa Eu vou falar Uma coisa O senhor Ele não vai passar Assim um dia Para a noite Essa crise Marilza Quantos anos Você tem hoje Desculpa a pergunta Quantos anos Você tem hoje Quantos anos De dez Eu sou novinha Pastor Hã? Eu sou novinha Eu só tenho cinquenta Pois é Fiquei o século Você é jovem ainda Dá para trabalhar Mais uns anos Para acabar De reforçar O pé de meia Enquanto passa Essa crise aqui Porque está difícil Não Vou esperar Passar essa crise Essa crise aí Está um negócio Está um negócio doido E eu não estou vendo Saída para ir tão cedo Não Está com tendência De piorar Em vez de melhorar É Então o negócio Então o negócio Eu não vou esperar Agora eu vou esperar Porque agora dá para ir embora É Está querendo por aqui Mais dias Deus provará O dia de eu ir embora Não estou esperando Em Deus Me ir embora Eu até planejei Várias vezes Estou esperando em Deus Esperei Ele vir para cá Então Esperar para ir para lá É Pois está querida Deus abençoe Muito obrigado Pela ajuda Que você mandou Pelo dismo Vou continuar orando Por você Eu oro por você E às vezes Não me lembro o nome Porque eu oro Por todas as pessoas Que tem nos ajudado Tem mantido Esse ministério caminhando Deus sabe Se eu lembro de todo mundo Já orou para todo mundo Está bom É E assim Eu louvo a Deus Porque você Surgiu aqui na rádio E veio trazer Uma injeção de ânimo Na vida de muitas mulheres Eu ouvi muitos comentários De mulheres dizendo Eu aprendi muito Com a irmã Marils Aprendi muito Com o exemplo de vida Que ela se tornou Com a coragem dela Para enfrentar a vida Porque realmente É muita coragem mesmo Porque se a gente Não enfrentar Se a gente ficar esperando Ninguém enfrenta Por a gente E a gente acaba A gente acaba morrendo E anda a hora E morrendo a hora É verdade Porque a gente vai morrendo Por dentro A gente vai morrendo Por dentro Por isso que a gente tem que Porque a gente começa A trabalhar Como está lutado aqui Começa com um fome Na cabeça A gente vai vencer Mas com o objetivo Não vai pensar Meu Deus Eu não posso deixar meus filhos Passar para mim Que eu passei Meus filhos Eu não quero que façam fome Meus netos Eu não quero que façam fome Eu quero que meus filhos Tenham onde morar Tenham uma casa para morar Porque eu nunca tive vontade Nunca morei em uma casa minha Eu pensei assim Eu pensava assim Mas eu tenho que vencer Pelos meus filhos Então a gente tem que ter Objetivo Se você tiver objetivo Você levanta Todo dia e me diz Não Eu tenho objetivo a cumprir Você tem ânimo Porque eu lutei Porque eu lutei com toda Minha força Pelos meus filhos Para não deixar meus filhos Passar para mim O que eu passei E falo com eles Vocês não casem Eu não sei se eu Menino de morar Porque O penário é mais difícil Eu vim mudando Porque eu mudei demais Minha vida Mudar para lá Mudar para cá Pagando aluguel Bora lá Casinha em melanzinha Bora em barraco Barraco de prática Bora em casa de lação O que é casa de lação? A casa de tampar Taboio por cima E secar com a cinta Porque Do jeito que via A gente via Não tinha luz Delece ou nada Lá de dentro Ia via a lua lá fora Eu não tenho Que meus filhos Casam E vai viver a minha vida Que eu vivi Quando eu casei Então por isso Eu lutei Com toda a minha força Para não deixar isso Passar por isso Então quando eu coloco Objetivo Vontade Vencer Essas outras coisas Vai ficando pequena Né Ficando pequena Você começa a pensar Nas coisas boas As coisas ruins Vai ficando para trás Você pode sofrer um pouco É verdade Você entrava dentro do quarto Começava a pensar Mas está em depressão Eu nunca dei depressão Eu nunca dei depressão não Porque eu não dei tempo Para depressão Eu não dei tempo Você não tinha tempo Para depressão não Tinha não O tempo que você tinha Era só pensando em vencer Pensava em vencer Eu pensava assim E os filhos Não vão passar Para o que eu passei não Não pode Eu ficava arrumando um jeito De eu vencer Mas lá em Londrina Eu não achei Eita Deus Lá não tinha jeito Mas eu orava a Deus Mas Deus tem uma saída Eu pensava Mas Deus tem uma saída Não sei de que jeito Mas Deus tem uma saída Foi até que eu nem sabia Que se meu irmão morar Nos Estados Unidos De repente ele me ligou E com um jeito Eu vim para cá Porque Deus arranja um jeito É Deus move montanha E move gente De tudo quanto é lado Mas se ele Se ele prometeu uma coisa Ele cumpre Ele cumpre Ele prometeu mudar a minha vida Aleluia Glória a Deus Não falo Deus falou Se for uma pessoa de Deus Uma mulher Um homem de Deus Que falou Passa 20 anos Tem promessas Que Deus fez na minha vida E foi pessoas de Deus Que falou Está se cumprindo agora Já faz mais de 20 anos Já faz mais de 20 anos Mas sabe por que as pessoas Se animam Quando as pessoas recebem Uma profecia Que é de Deus Da boca de uma pessoa De Deus E às vezes Chega no meio Do que a minha vida Existe Porque quando a gente Começa a lutar Para Deus mudar A vida da gente Que Deus Faz a promessa Na vida da gente Luta pareada Porque a gente ali Para derrubar a gente Luta pareada A minha luta Não foi contra a miséria A minha luta Foi contra o inimigo Quanto o sobrenatural Lutar Para me pôr para baixo Para me não ter nada Lutar ali luta Até hoje Até hoje A luta é travada Não pense que a minha luta Acabou Nem acabou Eu sou mais forte Hoje para lutar contra isso Eu tenho mais experiência Mas que a luta Não acabou Porque luta Lá da lá Para se derrubar Ih Cada luta Mas cada luta Mas só que se Aí começa a luta A pessoa desanima É verdade A pessoa desanima Não é? Mas eu não desanimei Que eu pensei Não tem como eu voltar Para trás Para trás está pior Então é que você Ir para frente É que eu ia voltar Não tinha como Então tem que ir para frente E tem que ter objetivo Se a gente não colocou Objetivos Não Eu vou vencer pelo meu filho Ou por mim mesma Não Eu sou capaz Eu não vou Eu não vou Eu não vou deixar Me abater por isso E começar por objetivo Na vida Procurar Vou procurar na igreja Procurar ter um compromisso Na igreja Um compromisso Com alguma coisa Que faz você levantar Da cama E ir Porque se você não tiver Compromisso Você dentro da cama Não quer levantar Não Não quer levantar Aí a depressão Aí a depressão pega Aí a depressão pega E a pessoa não aguenta É desse jeito Eu nunca tive tempo Porque eu começava Eu até começava A ficar ruim Mas eu ia para os meus três Firmas E o filho da comida Para eles Eu tinha que trabalhar Como é que eu ia Da depressão Como é Sem condições Da depressão Então é É difícil Mas a pessoa Tem que ter força Não é Mas está bom E os filhos Estão só de lado Estou só ouvindo O barulho da geladeira Abrindo aí É só saindo comida Glória a Deus A fartura é grande Não Chegar no serviço Agora Chega assim Parece que eu não estava Trabalhando no restaurante Parece que eu estava Presso É até na geladeira É nesse fogão Bateram as panelas Porque eles não gostam Da comida de lá É né Já chega Sem comida Chegar no serviço Agora Então os meninos Puxaram a você Os meninos Pegam no pesado Também né Marilda Pega Eu fiz trabalhar Passou Vai ter que trabalhar Ô Glória Trabalha Trabalha De sete da manhã Aí para um pouquinho Aí vem em casa Pega em outro serviço Até as duas Trabalha das sete às duas E das quatro Às onze Às vezes até meia-noite Estou em dois serviços Dois restaurantes O que não falta Para eles É exemplo de vida Né? Não Se eles puxarem Para o meu lado Se eles puxarem Se tiver sanguinho Da mamãe Eles vão longe Ô Glória Pois tá Marilsa Deus te abençoe Querido Muito obrigado Por ter falado conosco Foi muito bom Deus abençoe Amém Que é na paz Querida Que exemplo de vida Hein queridos Que maravilha Você vê uma mulher Dessa falar Não é verdade? Ensinar os filhos No caminho que devem seguir Caminho do trabalho Da honradez Olha a hora Que eles estão chegando Lá agora Aqui é doze E vinte Lá é onze e vinte Da noite Aqui é uma hora Adiantada de lá Eles estão chegando Agora do trabalho Lá nos Estados Unidos Quer dizer Eles têm na mãe Um exemplo de vida Forte para seguir O pai O pai foi um péssimo exemplo Mas a mãe também O exemplo dela Supera o do pai Supera o dela Quer dizer É uma mulher Guerreira E todas as vezes Que ela participa Aqui ela deixa Essa lição De vida Para as mulheres Porque muitas mulheres Quando o marido Abandonam para elas A vida acabou Parece que a vida Parece que o coração Dela era o marido O coração batia no marido Não O seu coração Está no seu peito E seu coração É templo e morada Do Espírito Santo Então levante a cabeça Fé em Deus E faça como Mariusa Pernas para que te quero Vou correr atrás Dos meus sonhos Foi isso que ela fez Ela correu atrás Dos sonhos dela Ela não parou Ela não descansou E ela Conseguiu vencer Montou um patrimônio No Brasil Hoje Vai trabalhar mais alguns anos Lá Quando vier Vai tomar de conta Das coisas dela E no dia que Deus Chama a ela Ela vai deixar uma história Para ser contada Que os filhos Os netos Os bisnetos Vão lembrar dela Como uma grande mulher Que Apesar da sua Pequena estatura Mas Era uma gigante Enfrentou tudo De cabeça erguida Nós temos que fazer isso Não é Josina França Aí em Maceió Lagoas Querida Josina Deus abençoe sua vida É desse jeito Fico feliz Com o exemplo Da irmã Mariusa Um exemplo maravilhoso Que Deus deu a ela Isso foi Deus que deu Queridos Não é todo mundo Que tem isso não Eita É todo mundo não Tinha um irmão Vá crente Falando Vá crente Pastor Wagner Matos Está ligando aqui Lá de Bordô Na França Vamos falar com ele Agora lá em Bordô Agora O dia está amanhecendo lá Deixa eu colocar o pastor No ar aqui Vê se ele atende lá Lá ele está acordando Eu acho É O dia está amanhecendo lá Será que ele já atendeu? Está ocupado Ele está em outra ligação Daqui a pouco Eu falo com ele Pastor Wagner Pastor Jorge Você me abandonou hoje Ou está voltando do trabalho Ele volta tarde do trabalho Pastor Jorge Lá do Rio de Janeiro Deus abençoe A vida desse grande guerreiro também Vamos ouvir mais um áudio aqui Deixa eu parar aqui Senão vai interromper o áudio Depois eu volto aqui O vá crente O vá crente Está aí ainda Ainda está aí Uma pessoa que tem o nome No canal de vá crente Pediu para mim olhar um áudio dele Eu queria ver Que áudio é esse Para mim olhar e colocar no ar Vamos ouvir esse áudio Estou a paz Uma boa noite Boa noite querida É Eu estou aqui Pedindo Para o senhor me ouvir Pois não Pois Eu preciso de um De uma luz De uma De uma De uma De uma direção Certo querida Há quatro meses Meu marido saiu de casa Eu fui casada com ele há 11 anos Passamos por diversas provações E mesmo assim eu consegui superar Superei até uma traição E na Bíblia mesmo fala Que você tem o direito ao divórcio Se houver traição Verdade Mas você também tem o livre arbítrio De estar perdoando A escolha de estar Oferecendo perdão Verdade querida Na época Eu ofereci o perdão Amém E Mesmo diante de todas as dificuldades Ele Resolveu sair de casa Diante de tanta tristeza De tanto sofrimento Eu procurei uma igreja Uma igreja batista Irlanda Fonseca Deus abençoe querida Seu Luiz E lá eu adotei O casal de pastor Como se fossem Meus pais em oração Até porque O momento Da minha vida Que eu estava passando E Diante disso Eles oraram muito Por mim E continuam orando Eu dediquei Sabe Dediquei E todas as minhas folgas Eram pra Ir adorar o Senhor Na igreja E estar procurando E Fiz vários propósitos Na madrugada De estar orando Só que Chegou num dia O pastor me entregou Uma revelação Que Deus estaria virando Uma página Na minha vida E que era pra mim Acreditar E confiar E Segui em frente Tudo bem Só que Aí veio Eu escolhi essa igreja Porque eu não conhecia Os pastores Eu não conhecia ninguém Aí veio a tona Que Eu não sei se isso importa É até por isso Que eu estou pedindo Uma orientação O pastor Já foi casado Quatro vezes E com essa atual esposa Que ele está casado Ele agrediu ela Com várias palavras E essa semana Ele dormiu Fora de casa E A outra Uma das últimas Esposas dele Ele batia muito Nela Ele agredia ela Muito E isso tudo E isso tudo Está mexendo muito Com a minha cabeça Pois Pois eu depositei A minha vida Na mão deles Então assim Eles eram meus pais Em oração E Ele me entregou Várias revelações E agora Eu não sei Se realmente Foi usado por Deus Ou se foi O inimigo Usando ele Me ajuda Pastor O que eu faço Eu não Não tenho vontade Mais de ir na igreja Deles O que eu vou fazer Amém Primeiro deixa eu te falar Um negócio Com relação Querida As revelações Quando a revelação Vem da parte De Deus Você pede A Deus Confirmação E ele te dá Deus te dá Confirmação É por isso Que a palavra De Deus Diz Provai os espíritos Por que fala Espíritos Porque tem O Espírito Santo E tem os Espíritos do mal Assim como Deus usa Os seus servos O inimigo Usa os deles Também Quem vive Do pecado Quem vive No engano É servo De Satanás E ele usa E ele usa os seus servos E assim Aquilo que você Pensa no seu coração No seu íntimo No seu interior Só Deus tem Conhecimento Porque só Deus Tem os atributos Da onisciência Da onipresência A onipotência Ou seja Ele está em toda parte Ele que sonda Seus pensamentos Não tem onde você Se esconder de Deus Ele sabe tudo O inimigo não tem isso Graças a Deus Porque se ele tivesse O estrago Era grande Mas aquilo que sai Da nossa boca Ele Ouve E as vezes Usa Esse desejo Do seu coração Para mandar um servo Dele vir Com uma profetada Para tirar você Do rumo De que Deus Quer que você vá Então assim Um pastor Que foi Casado quatro vezes Eu não posso dizer isso Porque eu não fui Casado quatro vezes Eu fui casado Duas vezes Me casei com a minha Primeira esposa Que após 22 anos De casamento Ela veio a falecer Eu fiquei viúvo E na tentativa De arranjar uma pessoa Para dar certo comigo Eu errei muito E me relacionei Algumas vezes E não evitei filhos E por isso Eu tenho 12 filhos Com quatro mulheres E me casei Com a minha atual esposa Jossanete Casamento Que já tem Mais de 10 anos Nós temos Mais de 20 anos juntos Eu vivi um tempo Com ela Amigado Junto mesmo Aí quando voltei Para Jesus Que eu estava afastado Aí eu fiz questão De consertar Minha vida E me casar Porque Deus Ele faz você Voltar atrás Naquilo que você falava Eu dizia Quando eu fiquei viúvo Eu dizia Que nunca mais Uma mulher Me levaria ao altar Eu dizia Para meus filhos Eu dizia Nunca mais Eu me caso Com mulher nenhuma Mas Deus dizia Quem disse isso Foi você Chico Meus planos Para você É outro E eu fui casado Tive que casar No cartório Na igreja Tudo bonitinho Tudo certinho Né Mas eu não quero dizer Que aqueles que vivem Com suas esposas Mesmo não sendo casado Mas se eles se respeitam São casados Perante Deus Não é um papel Que o homem assina Que diz que você está Legalizado no céu Não É a presença de Deus Na sua vida Porque tem muita gente Que vive junto Amasiado Como a gente costuma dizer Mas que são muito mais felizes Do que muito casal Casado Que está dentro da igreja A sua relação com Deus Ela se estabelece Na fidelidade Se a mulher Vive com o marido E ela é fiel a ele Ela respeita ele Pode ter certeza De que ela está casada Perante Deus Não tem dúvida disso É por isso que às vezes Eu digo que ela tem direito De tomar santa ceia Tem direito de se batizar Tem direito de participar Dos ministérios Porque ninguém pode tirar dela O direito que Deus deu E não é um papel assinado De um cartório Que vai dizer Que ela pode participar Que ela pode É um papel Que o homem assina Que vai dizer Você pode adorar a Deus Você pode tomar O corpo de Cristo Não Não é esse papel Agora Ela deve se casar Claro Ela deve se casar Para manter as coisas Tudo certinho Perante os homens Aí tudo bem Entendeu? Agora o fato De você Estou falando com ele Aqui agora Pastor Vaga Aguarde só um pouquinho Querido Hã? Você depois da clínica? Hã? Então Pastora Fala com ele aqui Querida Já falou já? Ele está aqui no ar Ele quer falar com você No ar? Pergunte só a ele Se é no ar Pergunte aí Depois você traz aqui Deixa eu só responder Essa irmã Tem a minha neguinha Que está aqui Minha esposa Está aqui comigo Ela só sobra Para dormir quando eu vou Eu disse a ela Olha Você não acompanha o pastor Não porque Passarinho que acompanha Mocego dorme de cabeça Para baixo Glória Mas ela 20 anos Estamos juntos Mas ela Não consegue dormir Se eu não estiver com ela No quarto Quando eu viajo É uma luta Por isso que hoje Eu viajei Hoje não Ontem Estamos no novo dia E ela foi comigo Quer participar? Pronto Está certo Então queridos O que eu estava dizendo É exatamente isso Então minha amada Agora sim Um pastor Como você estava dizendo aí Um pastor que bate na esposa Aí está difícil ele ser pastor Porque o que é O que é ser pastor? Essa palavra pastor Vem de apacentar Lá no capítulo 21 de João Quando Deus Jesus Falando com Pedro Perguntou Tu me amas? E pela terceira vez Pedro disse Senhor te amas Te amas sim O Senhor sabe todas as coisas Jesus disse Apacenta meus cordeirinhos Apacentar é acalmar Como é que um homem Vai apacentar ovelhas Batendo na esposa dele Que exemplo ele está dando Se a própria palavra de Deus Diz em Efésios 5 Que o homem deve amar a sua esposa E ter zelo com ela Como Jesus tem para com a igreja Amor e zelo Como é que um pastor Vai bater na esposa? Meu Deus do céu Eu não consigo entender Se 1 Pedro Capítulo 3 Versículo 7 Diz que se ele Não respeitar a esposa Não honrar a esposa Como vaso mais fraco E também herdeira Do trono Da graça de Deus Ou seja Merecedora da salvação Em Deus Se ele não tratar ela Com amor Com carinho Com respeito Não dá honra A sua mulher A palavra de Deus Diz que as orações dele Não sobe Não sobe Está lá Está escrito Então minha amada Eu sei que esse conflito Que você está vivendo É porque você De repente Viu um casal Orar por você E agora vê seu pastor Bater na esposa Meu Deus do céu É o cúmulo absurdo Isso acontece E é uma coisa Absurda Eu acho que o pastor Aí no caso Ele está precisando Aceitar Jesus Aceitar Jesus E ter O espírito De mansidão O espírito Da temperança O espírito Do autodomínio Os frutos Do espírito santo Especialmente o autodomínio O homem tem que ter O autodomínio Porque se ele não tiver O fruto O nono fruto Do espírito santo Que é o fruto Do autodomínio Ele é dominado Pelo inimigo Infelizmente Querido pastor Wagner Matos A paz do senhor Meu amado A paz do senhor Pastor Chico Chagas E a paz Do senhor A todos os ouvintes Da rádio Pão da vida Eu estava ouvindo O senhor falar Pastor O senhor O senhor é pastor E a irmã Estava dizendo aqui Que ela congrega Numa igreja Que agora Ela está em conflito Porque O pastor Da igreja dela O homem que pastoreava Ela Bate na esposa Aí fica Fica meio difícil Para ser pastoreado Por alguém Que agride A sua companheira Não fica não pastor É Fica praticamente Impossível Porque Vai totalmente Contra A palavra Do senhor Não é isso Que a palavra Nos ensina Paulo Quando instruiu Timóteo O jovem Timóteo Para o Cargo pastoral O chamado Pastoral Na carta De 2 Timóteo Capítulo 2 24 Ele diz Que o servo Tem que ser Apto a ensinar Paciente E sofredor Ele Ele declara Nessa carta Que Resumindo Aquele que Tem o chamado Ele tem que ter A capacidade De exercer De exercer Uma liderança Serva O porquê Uma liderança Serva Porque é uma liderança Que não manda Mas que orienta Instrui Segundo a palavra Do senhor O salmista O salmista No salmo Número 1 No primeiro Versículo Do salmo Né É Lê esse versículo Para nós Pastor Aí Eu Eu acordei Agora Aqui na França São 5 horas E 30 minutos Né Eu acordei Agora Eu estou Dormindo É 80 quilômetros De casa Eu estou Dormindo na obra Né E Acordei Queria participar Né Amém Só tem a bíblia No celular Aqui Neste lugar Qual é o salmo Querido E Queria que só abrisse Salmo Número 1 Sim Primeiro versículo Do salmo Bem aventurado O homem Que não anda Segundo o conselho Dos ímpios Nem se detém No caminho Dos pecadores Nem se assenta Na roda Dos escarnecedores Lê o 2 O versículo Antes Ele tem o seu prazer Na lei do senhor E na sua lei Medita de dia e de noite Ou 3 Pois será como a árvore plantada Junta a corrente de águas A qual dá o seu fruto Na estação própria E cuja folha Não cai E tudo quanto fizer Prosperará Olha Posso te dizer uma coisa Com toda clareza As pessoas Não vão querer Ser liderada Por uma pessoa Que age Segundo o conselho Do ímpio Porque todos aqueles Que buscam Ser pastoreada Querem andar Segundo o conselho Daquele que nos criou Meditar Meditar na sua lei De dia e de noite Verdade Porque quem faz Esse ato De espancar A sua esposa Ou até mesmo De maltratar Ele está Agindo Não como um servo Mas agindo Como um homem Do mundo Porque assim Haja um homem Do mundo Mas um homem De Deus Medita na sua lei De dia e de noite E não é isso Que a lei nos ensina O próprio Jesus No seu ministério pastoral Ele nos ensinou Algo Muito precioso Está lá Mateus 11 29 Aprendei de mim Que sou humilde E manso De coração Aquele que Aprende com Jesus Medita na sua palavra De dia e de noite É manso E humilde De coração Ser manso É uma virtude Do Espírito Santo Ser humilde É É um dom É um dom De Deus Porque Jesus Ele foi humilde Mesmo sendo Deus Mesmo sendo Todo poderoso Quando nós lemos Né Quando nós lemos É Isaías 40 15 Nós podemos ver A grandeza E a soberania Do nosso Deus Esse versículo Eu guardei ele No meu coração E ele diz assim Isaías 40 15 E as nações São como a gota De um balde Como o pó miúdo Da balança E as ilhas Como um monte Pequeniníssimo Que ele transporta De um lado Para o outro Quem serve É um Deus Que tem todo o domínio Na sua mão Não age desta forma É triste A gente ouvir isso Né É triste É muito triste A gente ouvir isso Que um homem de Deus A qual Deus Comissionou Esse chamado Porque é um chamado Não tem concorrência Não tem disputa Às vezes Há em muitas igrejas Né A disputa A concorrência Porque não é O Espírito Santo Que dominou É o Espírito humano Que está imperando Naquela pessoa E ela age desta forma É triste Mas quando nós Damos espaço Para o Espírito Santo Nós temos um Deus Que criou todas as coisas Que sabe Controlar tudo Dominar tudo E sabe Nos instruir Nos guiar E essa atitude Não combina Com aquilo que Deus nos ensinou Com aquilo que Jesus nos ensinou Que aquilo que Ele nos ensinou É algo precioso Temos nós O casamento Ele pode passar por algumas dificuldades Oscilações Pode haver Algumas discussões É normal Nós não somos perfeitos Né Mas quando chega a esse ponto É porque não tem A liderança Do Espírito Santo E quando não tem a liderança Do Espírito Santo É um fracasso O Espírito humano Impera E ele passa a ter comunhão Com o Espírito maligno Então Ele não tem comunhão Com o Espírito Santo Porque Quando Paulo escreve na carta Na carta aos corintios Eu não me lembro exatamente Onde está Mas que ele diz A mulher tem que ser submissa ao homem E o homem Amar A sua mulher Como Cristo Amou a igreja O que nós entendemos nisso A submissão da mulher Ela é voluntária Ela tem o prazer De ser De ter o seu marido Como cabeça Por que Ele lidera De uma forma Serva Como Cristo liderou a igreja Como ele lidera a igreja Até hoje Então Quando nós ouvimos isso Dá muita tristeza Porque um homem de Deus Não pode agir dessa forma Não é Com agressões Com violências Mas é com instrução Com os conselhos Que nós buscamos Na palavra Quando nós meditamos nela De dia e de noite Nós vamos instruir Tudo que está À nossa volta Segundo Os padrões Do Senhor Imagina se Deus O mundo Batesse Quando nós Errássemos Nós ia passar a vida inteira Apanhando Mas nós temos um Deus Que é amoroso Que É misericordioso Muitas das vezes Não falta Nos falta A presença do Senhor Porque quando nos falta A presença do Senhor Nós agimos Desta forma Mas quando temos A presença do Senhor As pessoas Têm o prazer De estar ao nosso lado As pessoas Querem ser liderada Por nós Elas se entregam Voluntariamente Para serem lideradas Por quê? Que elas se sentem seguras Então A submissão Que a palavra ensina É uma submissão Voluntária Nós Temos o prazer De ser instruído Por aquele servo Porque aquele servo Medita Na palavra do Senhor De dia e de noite Num Deus Que tem tudo Nas suas mãos Você imagina As nações São como a gota De um balde Coloque uma gota Na palma da sua mão E sopre Durante dez segundos Ela vai desaparecer Ela vai desaparecer Imagina Então Nós podemos ver O tamanho Da soberania O tamanho Da grandeza Do nosso Deus E é esse Deus Que nós servimos Né Então Não por conselhos De homens Do mundo Mas Seguimos o conselho Da palavra do Senhor Que nós temos ela Como instrução Aleluia Nós temos Como ensino Nós temos ela Como edificador Das nossas vidas Verdade Então Nós podemos Meditar na palavra do Senhor De dia e de noite Porque ela vai trazer Né Uma submissão Voluntária Ela vai nos dar Uma liderança Serva Ela vai nos dar Paz Ela vai nos ensinar A ser humilde E manso De coração Muita gente Confunde as coisas E é por isso Que o mundo está Na maneira que está É por isso Que o homem Está perdido Né Porque o homem Ele quer ver Com a sua inteligência Com o seu intelecto Ele quer manipular As coisas A sua forma E não podemos Fazer isso Principalmente Quando se trata Da noiva do cordeiro Nós temos que É Ser uma liderança Serva Por quê? Porque A igreja É algo precioso Tem Cristo Que morreu por ela Um homem que Foi manso E humilde Ele é manso Ao ponto de Obedecer o pai É isso que nós Precisamos aprender O cavalo Quando é amansado Ele serve Para o trabalho Ele era a terra Ele é um transporte Ele é um aliado Do homem É Que Facilita E serve Serve o homem Em muitas Coisas É assim que Cristo nos ensinou É assim que nós Temos que ser Dominado Tomado Pelo Espírito Santo Porque quando nós Somos domados Pelo Espírito Santo Somos instrumentos De Deus E é um instrumento Que edifica Outras vidas Que abençoa Outras vidas Né pastor Eu fico grato Porque quando eu vejo Essa rádio no ar Porque ela Tem a essência A essência Do Espírito Santo Né Nós buscamos Na palavra Glórias a Deus Eu acordei Nessa madrugada Aqui na França São cinco Quase seis horas Da manhã Eu acordei Pra orar Pra meditar E Deus falou No meu coração Liga pro seu pastor Né Que eu também Preciso depois Tratar alguns Assuntos com o Senhor Alguns assuntos Concernente A obra do Senhor Então É A gente sabe que O Espírito Santo Testifica E ele É Eu estou aqui Numa peça Isolada Porque A gente está Numa casa Eu tenho Os meus Companheiros De trabalho Que estão Dormindo Do outro lado Então É pra não Acordar Ninguém Porque A jornada De trabalho É dura Também A gente tem Que respeitar O nosso Semelhante Eu vim Eu vim Pra cá Essa peça Isolada Pra Falar Com o Senhor Amém Meditar Orar E sentir um desejo No coração De ligar pro Senhor Amém Eu vejo Eu vejo assim O quanto Deus É fiel O quanto Deus É maravilhoso Né pastor Essa irmã Ela busca a presença Do Senhor Deus vai lhe instruir Minha amada Deus vai lhe guiar Né Não Não aceite Né É Ser pastoreada Por alguém Que não consegue Nem ser pastoreado Não tá correto isso Nós não podemos Aceitar isso É contra A palavra Do Senhor Né E nós precisamos Em direção Em direção Que a palavra Nos dá Nós precisamos Aprender a ser orientado A ser instruído E pra ser orientado Instruído Tem que haver Meditação Tem que buscar Os conselhos Busca os conselhos Na palavra Do Senhor Ele vai te instruir Vai te guiar E vai te dar direção E você Vai Conseguir Né Ter A A benção Do Senhor Na sua vida Porque Eu sempre falo Nós tivemos um culto Ali na Holanda Pastor em Delphi Na cidade de Delphi Eu vejo assim A Rosilene Que abriu as portas Da casa dela Não para de mim Mandar áudios Eu mando mensagem Para ela Todo dia De bom dia Estou sempre orando Pela vida deles Mas ela não para de mandar áudio Em gratidão Ela fala que A gente dormiu no soto da casa E ela fala assim Nem desmanchei o quarto Que passou aqui em casa Dois anjos O glória Muito gratificante isso É verdade A gente fica muito feliz Porque Isso traz 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 uma paz Né A gente sabe que A gente está nos esforçando Para cumprir o nosso O nosso chamado Isso é importante É Temos que cumprir o nosso chamado Com excelência Porque aquele que nos chamou É excelente Né É um Deus maravilhoso Eu fico muito feliz Pastor Eu também E peço a Deus Que Né Nos continue Nos dando a graça Da pregação Dando a graça Né De Ter O A palavra temperada Com o sol Para aquelas vidas Que eu preciso Conselho Para aquelas vidas Que precisam Né Porque nós precisamos Um dia E tivemos Né A orientação De homens de Deus Da palavra do Senhor E louvado seja o nome do Senhor Amém Amém Glórias a Deus Pastor Wagner Só uma orientação Lá em Delphi Onde o amado pastor Foi lá Delphi É uma localidade Próxima a Rotterdam Na Holanda Sim pastor Fica a cerca de 20 quilômetros De Rotterdam E 70 quilômetros De Amsterdã Se eu não me engano Mais ou menos Isso eu estou dizendo assim A quilometragem Eu estou dizendo Aproximadamente Né Mas é mais ou menos isso Entre 60 e 70 quilômetros De Rotterdam E 20 quilômetros 60 ou 70 quilômetros De Amsterdã E 20 quilômetros Aproximadamente Ou menos ou mais De Rotterdam A Holanda É um país pequeno Né pastor Bem pequeno Né Portugal Que é um país Pequeno também É duas vezes e meia Maior do que a Holanda E é engraçado Que a cidade de Delphi Tá 6 metros Abaixo do nível Do mar Né Eita É É É muito lindo É É uma cidade Bem cuidada As ruas são limpas As pessoas são muito educadas É Precisa né É Precisa da palavra do senhor Porque E a gente quer aproveitar Pastor Porque Certamente As irmãs de Lá de Delphi De Rotterdam De Amsterdã A irmã Malu As irmãs que estiveram Com o pastor lá Vão ouvir essa clínica da alma A gente quer mandar um abraço Muito carinhoso Para eles Para elas também Dizer que eu fiquei muito feliz Quando eu vi o culto Porque me mandaram Uma parte do vídeo Do culto E vi o momento Em que Deus Usou o senhor Tremendamente lá Para falar o coração Daquelas pessoas Que ali estavam Fiquei muito feliz Porque É algo maravilhoso É A irmã Malu Eu fiquei muito feliz Também de conhecer ela Né Eu vi assim Que é uma Pessoa que tem Um coração quebrantado Uma serva do senhor Devemos Eu adotei ela Como orações Porque Deus Nos testifica Ela tem Ela Ela É algo que a gente Não consegue Explicar com palavras Né Mas a gente vê Que ela se abre Né Para Para a palavra do senhor Ela As lágrimas Desceram Né Ela testemunhou Então Eu glorifico a Deus Também A irmã Fábia Né E o seu marido Ela é Ela é casada Com um holandês Ela é de Recife Uma mulher de Deus Também Né Eu glorifico a Deus Porque Deus A gente vê Que Deus Vai levantando Homens e mulheres Que Que são capazes Né De Ser guiado Pelo Espírito Santo Porque nós temos Que ter a capacidade De ser guiado Pelo Espírito Santo Nós vemos Que essas pessoas Têm esse dom É um dom E Eu vi também No marido dela Um holandês Que tem também Um coração Quebrantado Voltado Para a obra Do senhor Eu Estou orando Né Queria voltar lá Agora Antes de ir Para Portugal Mas a gente Também tem Alguns problemas Porque A mãe da Eliane Está muito doente A irmã da Eliane Teve um infarte Ela faleceu Pastor Foi Ela teve um infarto Na igreja Mas é uma serva fiel Tá Ela teve um infarto Ela teve um infarto Fulminante Na igreja Chamaram o resgate O pastor Não parou de orar E O resgate Disse que ela já estava fria Sem pulsação Aí Não Disse Nós não levamos ela Chamaram o SAMU E o SAMU Veio imediatamente E o SAMU Olhou Vamos tentar reanimar E tentaram reanimar Ela ali no lugar Ela voltou Ela ficou com a boca torta Mas Quando o SAMU Chegou Ele constatou Também Ela está sem pulsação Nós vamos tentar reanimar Lavar a roupa Porque Ela tem algumas dificuldades financeiras A gente está Ora Mas ela serva de Deus Deus deu mais uma experiência A ela muito grande Isso Ela tem uma palavra Ela tem uma palavra abençoada É uma mulher Guerreira Lutadora Né E Eu sou grato a Deus Pela vida dela Porque É Eu Ao longo da minha caminhada Eu tive Minhas dificuldades Aqui De vão para 20 anos Que eu estou na Europa Eu até cheguei em uma época Que eu voltei para o Brasil Mas não era o projeto de Deus Hoje nós podemos compreender Né Que O projeto de Deus É perfeito e agradável E ela orou muito Pela minha vida Eu sou grato a Deus Pela vida dela Tenho orado pela vida dela Tenho pedido que Deus Tome ela nos braços E Cura ela Pela continuar a caminhada dela Amém Louvado é o nome do SAMU Amém Mas ela foi Pastor Jorge O pastor Jorge chegou agora Do trabalho E já está ouvindo aqui A Clínica da Alma O pastor Jorge é Glória a Deus É uma benção Estava no trabalho Ele colocou aqui Está vendo Ele sai Ele chega tarde em casa Né Ele chega por volta Dessa uma hora Uma e meia da madrugada Em casa É um batalhador Um guerreiro Um guerreiro É Pastor Jorge Meu grande abraço Que Deus continue abençoando A vida do Senhor E que o Senhor continue Sendo esse instrumento Usado por Deus Para também abençoar Nossas vidas Ele Eu Ele foi Escolhido por Deus Para também fazer parte Do grupo Europa Para Cristo Apesar de não estar No continente europeu Né Mas Deus tocou No nosso coração E ele tem sido Uma benção Tem Tem enviado Mensagens Que edificam Isso é muito importante É Que Deus continue abençoando A vida do Senhor Pastor Jorge Ele está colocando aqui Que ele está Num ônibus Voltando para casa ainda Ele está num ônibus No Rio de Janeiro Lá retornando Uma hora dessa Ele deve estar passando Em cima da ponta Rio Niterói Ele passa por ela Todo dia Estamos juntos Botou ele aqui Glória Amém Glória a Deus Louvado é o nome do Senhor Né Amém Meu pastor A paz do Senhor A paz A paz A todos os ouvintes Da Rádio Pão da Vida Meu abraço A A irmã Fátima Belém De Lisboa A Manuel Antônio O Diácono Manuel Antônio A todos os ouvintes De Lisboa E também A nossos irmãos Na Inglaterra A irmã Maria Que tem sido Uma benção Tem sido Um instrumento De Deus Também Usado Nas nossas vidas Também As irmãs E Holanda Todos Todos os irmãos Na Inglaterra E também Os irmãos Da Holanda De Delphi De todas as localidades Na Holanda E também Os nossos irmãos Aqui na França Em toda parte do mundo Nos Estados Unidos No Brasil Né Em Angola Em Moçambique Em todos Todos os continentes Né Nós deixamos Nosso forte abraço Que Deus continue Abençoando a cada um Né Pastor Foi muito bom Participar com o senhor Eu sou grato a Deus Por esta oportunidade E também Quero deixar aqui Um pedido Né Dedicar somente A reconstrução Do templo Né Para que nós tenhamos Um local Sede própria Em Lisboa Para que a obra Venha Crescer Para que a obra Venha dar suporte A vidas Que precisam Né E também Fazer a obra social Né O ídice de Jesus Né Ir por toda parte Pregando Anunciando A volta de Jesus E aqueles que puderem Orar Por nós Para que Deus Nos abençoe Com a Com a graça Da pregação E nos abençoe Também É Em todas as áreas Né Porque pastorear Não é fácil Mas É um Privilégio Porque Nós temos O refrigério Do Espírito Santo Nós temos É Descanso O descanso Sobrenatural Da parte do Senhor Amém Então Aqueles que também Que puderem contribuir Para que nós possamos É Concluir as obras Né Porque Temos É Que comprar Muitas coisas Né Agora já Já tenho quase Quase a quantia adequada Para a construção Do telhado E a isolação E a isolação Do telhado Agora estou partindo Para a parte Das forcas E janela E o chão E a remodelação Dos muros Eu creio que Deus Vai me dar vitória Até O dia 25 de julho Para que eu possa chegar E concluir Né Vou Vou mandar vídeos Vou mandar foto Mas a partir do momento Que eu chegar lá E começar a reconstrução Daquele local Né Já lá Já tem Já foi quebrado Foi limpo Né Agora ainda vamos É Edificar os telhados Levantar um pouquinho mais Que é para a gente Na parte Fazer um segundo piso Para que nós possamos Ter uma sala Para as crianças Né Tem um Um local Onde Algum Algumas salas Para poder me instalar Também Para adolescentes Para jovens Né E que Deus possa nos Dar vitória Porque ali vai ser O ponto de partida Para o ministério Aqui na Europa Eu creio Com certeza Onde a palavra Vai ser ministrada Ensinada E ali eu sei Que a gente vai mandar Ministérios Missionários Para Edificar ministérios Nos quatro cantos Da Europa Eu creio nisso Amém Glória a Deus Conto Conto com a colaboração De todos Né pastor Em oração E também Em contribuição Em oferta Aqueles que puderem Eu sempre falo Né pastor A gente aprende Uma coisa Eu sempre falo Que dê aquilo Que Deus tocar No seu coração Não dê aquilo Que vai lhe fazer falta Né Porque Deus Ele supre Ele cuida Deus é fiel Ele edifica Ele edifica Ele é fiel Né O importante É que A obra avance Né O ministério Seja edificado Porque O objetivo Desse ministério Não é extrair Ouro da palavra É extrair Santidade Porque A santidade Nos leva Nos leva A bênção Aqui Né E nos leva A eternidade Eu sempre falo Que Que A santidade Sabedoria São aliados E quando nós temos Santidade Sabedoria A prosperidade É É uma questão De tempo É uma questão De De oportunidade Porque Deus vai dar oportunidade E você vai saber Aproveitar elas Para que Sua vida venha Prosperar Né Pode falar Pastor Se eu ia falar uma coisa Interrompi o senhor Desculpe Não meu amado Eu vou Continuar falando com você Daqui a pouquinho Vou só trazer uma palavra Aqui rapidinha E a gente conversa Pelo menos por uns 15 minutos Tá bom querido Amém Eu peço aos irmãos Que ajudem a obra Lá em Portugal Quando você ajuda A obra de Deus Pode ter certeza Deus te retribuirá Te recompensará Se tem uma coisa Que Deus ama É aquele que Oferta com alegria Que dizima com alegria Para a construção Da casa dele Ele recompensa E essa recompensa A gente vê De uma forma tremenda Na vida do centurião De Cafarnaum Um homem que não Fazia parte Do povo escolhido Mas tornou-se escolhido Quando abençoou A casa do senhor Amém Deus abençoe Deus abençoe pastor Falo já com o senhor Tá certo querido Tá bem A paz A paz Deus abençoe Queridos Eu quero trazer uma palavra Para vocês No finalzinho Dessa clínica da alma Estamos no novo dia Agora é uma hora da manhã Aqui E sempre que Temos um novo dia Pela frente Venha aí com ele Os seus desafios As suas lutas E o apóstolo Paulo escrevendo Aos filipenses No capítulo 4 Versículo 8 Ele diz Finalmente irmãos Tudo que for verdadeiro Tudo que for nobre Tudo que for correto Tudo que for puro Tudo que for amável Tudo que for de boa fama Se houver algo de excelente Ou digno de louvor Pensem nessas coisas O pensar negativo Não vai lhe ajudar A resolver absolutamente Nada da sua vida Você não vai conseguir Construir nada Com pensamentos negativos A palavra de Deus diz Que o justo viverá da fé E se ele recuar Não há alegria Na alma de Deus Por ele Jesus Cristo disse Peça com fé Não duvidando Porque aquele que duvida É semelhante às ondas Que é açoitada De um lado para o outro Está lá em Tiago capítulo 1 Salmo 103 Versículo 2 Diz Bendiga o Senhor A minha alma Não esqueça Nenhuma de suas bênçãos Não esqueça Do que Deus fez Por você no passado O Deus que operou no passado O Deus que te abençoou O Deus que tem dado A você vitórias É o mesmo Deus Que vai continuar Te abençoando Porque ele é fiel E não pergunte a Deus Por que você está passando Por essa luta Glorifique a ele Porque com certeza O nome dele Será glorificado Nessa batalha Nesse deserto Nessa fornalha Nessa cova dos leões Nessas muralhas Que ruirão Perante o Senhor Nosso Deus Salmo 5 Versículo 3 A palavra de Deus Diz De manhã Ouves Senhor O meu clamor De manhã Te apresento A minha oração E aguardo Com esperança Esperança Não é somente Esperar É ter a certeza De que o Deus Em quem você espera Vai agir ao seu favor Vai dar a você Aquilo que o seu coração Está pedindo Porque o Senhor Jesus Cristo Diz Tudo aquilo Que pedires Em meu nome Eu te darei Provérbios 21.5 Diz Os planos Bem elaborados Levam A fartura Mas o apressado Sempre acaba na miséria Não tenha pressa Para ver o seu milagre Porque o inimigo Vai se aproveitar Da sua pressa Para lhe oferecer Um Ismael Quando você Precisa esperar O seu Isaac Não tenha pressa Para o cumprimento Das promessas De Deus Na sua vida Porque Deus Ele tem o tempo Dele o Kairos Para realizar Os milagres Que precisa realizar Na sua vida Não se apresse Não se precipite Espere no Senhor 1 Coríntios 10.31 Apóstolo Paulo Disse assim Assim quer vocês comam Quer bebam Quer façam Qualquer outra coisa Façam tudo Para a glória de Deus Faça Para a glória de Deus Tudo na sua vida O que você está passando A luta que você está enfrentando É para a glória de Deus Uma vez perguntaram A Jesus Cristo Esse jovem cego Aleijado Quem pecou? Foi ele ou seus pais? E Jesus disse Necessário é que isso aconteça Para a glória de Deus Às vezes As lutas E na maioria das vezes Especialmente Na vida dos servos Que são fiéis a Deus É para a glória de Deus Glorifique a Deus Agradeça a Deus Porque grande será A vitória Que Ele vai te dar Grande Tão grande Que você não vai precisar Contar para ninguém Todos vão ver A presença de Deus De uma forma Miraculosa Extraordinária Muitas serão as graças Que Deus vai derramar Sobre a sua vida Creia Caminhe Espere no Senhor Deleite-se no Senhor Sinta prazer em ser servo dele Em ser escravo dele Sinta prazer Senhor Quero te adorar Faça como Madalena Que com Lázaro na tumba Ela jogou-se aos pés de Jesus E disse Senhor Se o Senhor estivesse aqui Ele não teria morrido Mas aquele gesto dela De se atirar aos pés de Jesus Como narra a Bíblia No capítulo 11 De João Estava dizendo Eu te adorarei Mesmo assim A minha adoração Não cessará E a palavra de Deus Diz o que? Que quando Jesus Viu-a chorando Maria Madalena E aqueles que com ela Estavam Ele se perturbou No espírito E ele perguntou Onde puseste? Esta manhã Deus está dizendo assim Para você Onde você sepultou Seus sonhos Onde foi que você Pensou em desistir De tudo? Onde foi que o inimigo Colocou no seu coração A desesperança Porque eu sou A esperança do mundo A luz do mundo Eu sou a verdade O caminho e a vida E Jesus está aqui Para dizer Eu tenho vida E vida com abundância Eu tenho bênçãos Para derramar Sobre a sua vida Receba essa palavra Essa palavra Que vem do céu Que é respaldada Pela Bíblia Sagrada A palavra de Deus Eu sei Os pensamentos Os pensamentos que Tenho a respeito De vós São pensamentos De paz e não de guerra Diz Jeremias Capítulo 29 Deus Ele sabe os pensamentos E o Senhor E o Senhor diz assim Não vos lembrei Das coisas passadas Eis que faço nova Todas as coisas Esqueça as raízes De amargura Esqueça aquilo Que ficou para trás O que ficou para trás Já era Crente não vive Do passado O crente só volta Ao passado Para glorificar a Deus Para mostrar A transformação Que Deus fez Na sua vida Porque a sua Caminhada com Deus É uma nova história Uma história Escrita pelo dedo De Deus Amém queridos Receba essa palavra Do seu coração Pastor Wagner Mata Ainda está conosco Queria pedir ao amado Pastor Pastor Wagner Queria que o Senhor Fizesse a oração De encerramento Da clínica da alma De hoje querido Amém Glória a Deus Vamos orar em nome De Jesus né pastor Palavra abençoada Que Deus continue Usando o Senhor Como um instrumento Para abençoar As nossas vidas Para que nós possamos Nos edificar Na palavra do Senhor Amém Glória a Deus Amado Deus Soberano Pai Sim Jesus Nós te glorificamos E te exaltamos Senhor E te agradecemos Pela tua palavra Senhor Porque ela É lâmpada Para os nossos pés E luz Para o nosso caminhar Eu te glorifico E te exalto Senhor Pela palavra Que a qual Tem edificado Os nossos corações Na tua presença Obrigado Senhor Eu te peço Senhor Em nome de Jesus Continua Abençoando teu servo Senhor Continua Senhor A mão poderosa Estendida Sobre esta rádio Missionária Senhor Que leva a tua palavra Aos quatro cantos do planeta Eu te peço em nome de Jesus Pai Nos sustenta na caminhada Senhor É Deus Nos dá força e vigor Para que nós possamos Continuar firme Na tua presença Pai Cuida do nosso coração Lava o nosso coração No sangue de Jesus Para que ele possa ser Um coração puro Na sua presença Senhor Eu te peço em nome de Jesus Que o Espírito Santo Senhor Seja o nosso guia 24 horas por dia Senhor Eu te peço em nome de Jesus Pai Que ele esteja sempre à frente E que nós Possamos estar preparados Senhor Para receber Esse tesouro precioso Que é o teu Santo Espírito É Deus Eu te glorifico Te exalto Te agradeço por tudo Senhor Pai Abençoa cada ouvinte Que está ouvindo a rádio Neste momento Abençoa cada família Representada Senhor Sim Dá sabedoria Todos aqueles que te servem Senhor Para que eles possam liderar Com amor Com humildade Com mansidão Eu te peço em nome de Jesus Continua Senhor Sustentando este programa A clínica da alma Porque ela tem Trazido o refrigério Para todos nós É Deus Ela tem Ela tem trazido Senhor Algo especial Da tua parte E é por isso Que nós estamos aqui Para te glorificar Te exaltar E te agradecer Receba a nossa oração No seu trono Senhor Nós somos gratos a ti Por tudo É Deus Nós te glorificamos Te abençoamos Senhor Obrigado Senhor E pedimos Senhor Continue com a sua mão Estendida De poder Sobre esta rádio Louvado é o teu nome Senhor Também te pedimos Senhor Pela congregação Pão da vida Em Lisboa Senhor Que está Nascendo Que já nasceu No nosso coração Que assim o Senhor Condicionou Então eu te peço Em nome de Jesus Coloca os seus anjos Acampados ali Nos dê sabedoria Para edificar aquela casa Senhor Para que ali Venha ser Uma escola De missionários Uma escola Que é instruída Somente pela tua palavra Senhor Que é alimentada Somente Pelo teu Santo Espírito Eu te peço Em nome de Jesus Pai Que nós possamos Ser instrumento Das tuas mãos Guiado pelo teu Santo Espírito Instruído pela tua palavra Louvado seja o teu nome Nós te agradecemos Por tudo Em nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus Pastor Wagner Dê a benção apostólica E aí para os irmãos Amém Que o amor Do nosso Senhor A graça Do Senhor Jesus E as doces consolações Do Espírito Santo Seja agora Para com todos Todos digam Amém Amém Glória a Deus Obrigado pastor Falo já com o Senhor Queridos Deus abençoe Fiquem na paz Mais tarde Estou de volta Com o estudo Do 18º dia Da nossa campanha De restituição E concuto no seu lar Com a missionária Angela Berti Fiquem todos Na paz do Senhor Jesus Muito obrigado Pela companhia Raninha Um grande abraço Para você Jesus é lindo Raninha Raninha está acordado Escutando a gente Eita Raninha Deus abençoe sua vida Fiquem na paz Deus abençoe sua vida Amém Todas a gente Ele nos abençoe sua vida E tem noite E tem noite E tem noite